A presidência figura nessa comissão como suplente, mas está se tornando titular pelo interesse com a questão ferroviária. Peço, então, ao líder e deputado sargento Rodrigues que registre também sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar e receber, discutir e votar proposições da comissão e a discutir as concessões de transporte ferroviário e suas renovações. Correspondência recebida do vereador Fábio José Gonçalves, vereador à Câmara Municipal de Monte Carmelo, à Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras, Excelentíssimo Presidente, a prazo em dirigir a Vossa Excelência para solicitar que seja reinstalada a rede ferroviária no município de Monte Carmelo, Minas Gerais. A justificativa da solicitação se faz diante da importância do meio de transporte ferroviário para locomoção, principalmente de produtos agrícolas, bem como diante do fato de que a atividade agropecuária é a que mais movimenta a economia de Monte Carmelo. Destarte será de suma importância a reinstalação da rede ferroviária em nosso município, esperando contar com a costumeira atenção e atendimento por parte de Vossa Excelência, manifesto votos de elevada estima e consideração vereador Fábio José Gonçalves, vereador à Câmara Municipal de Monte Carmelo. Importante dizer que Monte Carmelo, o trem Excelentíssimo Procurador, doutor Fernando Martins, ele entrava dentro da cooperativa de café e transportava as sacas de café de Monte Carmelo. Nós temos, talvez, a segunda cooperativa mais poderosa de Minas Gerais, a Cochupé, uma parte da Cochupé está em Monte Carmelo. Então, registra a correspondência do vereador Fábio José Gonçalves. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa de dois requerimentos de nossa autoria. Passo à presidência dos trabalhos a vice da comissão, pró-ferrovias, deputada Marília Campos, para que eu apresente requerimentos de minha autoria. Com a palavra o deputado João Leite para a apresentação de requerimentos. Nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão para ouvir a superintendência do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico em Minas Gerais, para expor a situação do patrimônio histórico do transporte ferroviário em Minas Gerais. Também, deputada, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão, convidando-se à promotoria de defesa do patrimônio cultural e turístico de Minas Gerais. São esses os requerimentos. Em discussão, os requerimentos, em votação, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Antes de devolver a palavra para o deputado, eu quero sugerir, deputado João Leite, que nesta audiência pública, onde vai ser discutido com o IFAM, que a gente faça um esforço para convidar os prefeitos e prefeitas dessas cidades. Por exemplo, na nossa terra, em Contagem, nós temos um patrimônio histórico fantástico. A cidade de Monte Carmelo também, que o senhor recebe, que eu sou de lá, minha família é de lá, o senhor recebe um requerimento. Também é uma estação ferroviária belíssima. Lá em Monte Carmelo se encontra em bom estado, mas, infelizmente, na minha cidade, que é Contagem, totalmente depredado. Eu acho que era importante convidar as autoridades locais de algumas cidades, particularmente das cidades mais perto, para que a gente possa já ir costurando uma articulação política no sentido de discutir essa questão da preservação do patrimônio histórico. Devolvo a palavra ao presidente, deputado João Leite. Muito obrigado, deputada Marília Campos, e obrigado por lembrar da estação de Bernardo Monteiro, onde o tio Zé Leite foi o chefe da estação. Muito obrigado. São recordações muito especiais para todos nós. A presidência registra e agradece a presença do doutor Fernando de Almeida Martins, procurador federal da Procuradoria da República no estado de Minas Gerais. Eu queria rapidamente fazer aqui... Ah, temos mais presenças, não é mesmo, Márcio? Isso. Vamos registrar essas presenças do Luiz Eduardo Pereira, de Oliveira, gestor governamental do Ministério do Planejamento, e assessor do Procurador Federal de Minas Gerais, doutor Fernando. Está aqui conosco. Valdemir Teles, diretor de Ciência e Tecnologia do CREA-MG, também conosco. José Antônio da Silva Coutinho, coordenador da Comissão Técnica de Transporte da Sociedade Mineira de Engenheiros. Obrigado, doutor Coutinho, o pai dessa matéria, não é? José Antônio Silva Coutinho, o quê? Gerson Aires de Moraes, vice-presidente do Circuito Turístico Serras de Minas. Dá uma vontade de estar lá, não é, nas Serras de Minas? André Luiz Tenuta, diretor da ONG TREM. Luciano Murta, diretor da ONG TREM. Antônio Augusto Moreira de Faria, conselheiro da ONG TREM. Rosângela Guimarães, chefe de gabinete da superintendência do IFAM. Vem ficar conosco aqui, por favor. Laura Lima, jornalista, moradora do Belvedere, militante dessa causa ferroviária, sonhadora com o parque do Belvedere e com a estação do Belvedere, com o trem passando por Olhos d'Água e chegando no Inhotim. Seria uma estação belíssima e um parque belíssimo ali, não é? Faltam os recursos, não é? Nós chegaremos lá, não é, André? Ali, justamente, onde nós temos inscrito como a biosfera da Serra do Espinhaço. É um santuário que tem que ser intocável mesmo. O parque é uma ideia muito boa e uma estação também. O Birajara, Bahia, membro da ONG TREM, também que presente, a ONG TREM não perdeu o trem nesta manhã. Eu queria rapidamente falar da ida da comissão. Vamos registrar a presença dos alunos das escolas estaduais do município de Camanducaia, Minas Gerais. Estão aqui conosco. Camanducaia tem estação de trem, gente? Não? Deputado João Leite, pela ordem. Deputado Sargento Rodrigues tem a palavra pela ordem. Queria apenas cumprimentar a V. Exª, deputada Marília Campos, os demais convidados aqui, já devidamente nominados por V. Exª. Camanducaia pode até não ter uma estação de trem, deputado João Leite, mas tem o distrito mais belo de Minas Gerais, que é o distrito de Monte Verde, a quem eu tenho um carinho especial por aquele distrito, um lugar belíssimo. E eu sugiro quem ainda não conhece o distrito de Monte Verde, que vá fazer uma visita. Os ares das montanhas de Monte Verde faz muito bem para a alma, o espírito, né? E a ajuda, inclusive, a nos rejuvenescer. A água de Monte Verde é boa, o ar é puro e as pessoas são muito acolhedoras. Então, eu sugiro que conheçam o distrito de Monte Verde. Além disso, deputado João Leite, apenas um registro, né? Até porque o trabalho que nós fazemos aqui como deputados estaduais, nós temos um estado, deputada Marília Campos, gigantesco, né? Com um estado do tamanho da França, Minas Gerais é enorme, com 853 municípios. Eu ainda não conheço todos, conheço 820, ainda faltam alguns para conhecer ainda em Minas Gerais. Monte Verde já fui várias vezes, né? Não só na sede, Camanducaia, como no distrito. E lá existe um dado curioso, deputado João Leite. Devido ao número de visitantes, devido ao turismo, inclusive muita gente, muitos paulistas frequentam o distrito. Nós temos também o único distrito, distrito do estado de Minas Gerais, que possui um pelotão da polícia militar sediado no distrito. Ou seja, nós temos mais de 200 distritos no estado que não possui, às vezes, sequer um policial militar. Mas Monte Verde é diferente, não só pelo número de moradores, mas também pelo número de visitantes. Então, Monte Verde, muitas vezes, deputado João Leite, às vezes esquece-se de Camanducaia, mas não esquece de Monte Verde. Eu queria apenas aproveitar a palavra de V. Exª para fazer esse registro. Inclusive, essa época do ano tem temperaturas super agradáveis, deputado João Leite. V. Exª tiver vontade de dar uma passeada com a Digníssimo lá, seria muito bom para recuperar um pouquinho as energias que nós vamos enfrentar em uma campanha dificílima pela frente. Obrigado, V. Exª. Eu que agradeço também. Em Monte Verde comprei uma das minhas locomotivas, miniatura de locomotiva, que faz parte do meu hobby, colecionar locomotivos. Comprei em Monte Verde. Nós temos que fazer propaganda, porque Monte Verde é um orgulho para todos nós, mineiros, sejam todos muito bem-vindos lá da nossa Camanducaia. Antes de ontem, eu, deputado Amarília Campos, deputado Céline do Sintrocel, representamos a Comissão Extraordinária Proferrovia Mineiras em reuniões em Brasília. Agendadas pelo deputado Domingos Sávio, presidente da Comissão de Viação e Transportes, estivemos primeiramente na NTT. E na NTT fomos recebidos pelo doutor Mário Rodrigues, diretor-geral da NTT, e também pelos superintendentes, Alexandre Porto, Sérgio Lobo, que nos receberam. Tivemos uma grande reunião e conversamos muito sobre a Lei 13.448. Representando André Tenuta, de cara já fomos cobrando devolução de trechos. E eles já disseram que não existe isso mais, que aquela resolução foi totalmente revogada. A discussão é outra agora. E nós, de alguma forma, fomos surpreendidos pela exposição do diretor-geral, dizendo que já está em adiantado estado de entendimentos a construção de uma ferrovia para o escoamento de grãos do Mato Grosso e o ferroanel de São Paulo, o anel ferroviário de São Paulo. Agora, pasmem todos os mineiros e mineiras. O recurso para a construção do ferroanel de São Paulo sairá da concessão de mais 40 anos para a MRS transportar até o porto do Rio de Janeiro o minério. E o trem de escoamento da produção de grãos do Mato Grosso, o dinheiro sairá de mais 40 anos de concessão da Vitória Minas. Foi um susto. O deputado Amarília Campos perdeu a elegância com o governo federal, o Celinho do Sintrossel também envermelhou, o deputado Domingos Sávio socou a mesa e nós ficamos assim, mas como que vai acontecer isso? Como que nós, mineiros, vamos pagar essa conta? E aí foi uma situação embaraçosa. Ficamos todos muito incomodados com essa decisão. E já uma coisa praticamente pronta, decidida, com as audiências obrigatórias que antecedem a autorização da concessão já realizadas em São Paulo, procurador. O senhor tinha que estar lá, não é? Para prender o dinheiro de Minas Gerais em Minas Gerais, para investirmos nisso aqui. Imagine, nós estamos recebendo cartas de Monte Carmelo. O povo quer a linha de volta em Monte Carmelo. O que eles perderam de carga com a paragem dos caminhões é algo assim, impressionante, no Estado inteiro, num lugar que tinha trilho para transportar a carga. Então, nós colocamos a posição de Minas Gerais, colocamos a situação, por exemplo, onde passa a MRS, vejo aqui o deputado Isauro Calais, ontem tive a oportunidade de dizer para a sua excelência, o problema que Juiz de Fora vive, e que agora o dinheiro da MRS, que atravessa Juiz de Fora e causa muitos acidentes, passa dentro da cidade Juiz de Fora, o dinheiro vai para o Ferro Anel de São Paulo. Nós não aceitamos. E aqui aproveitamos, nessa manhã, a presença do procurador federal de Justiça, para que procure essa justiça para Minas Gerais. Obrigado, deputado Isauro Calais, aqui presente. E foi nesse momento, então, com essa reação forte que nós tratamos com o doutor Mário Rodrigues, o diretor-geral, colocamos para ele. Ele estava prevista uma audiência para Minas Gerais. A audiência seria realizada em Belo Horizonte. E, imediatamente, nós cobramos uma audiência em Juiz de Fora. O deputado Isauro Calais cobrou isso sempre. Uma audiência em Juiz de Fora. Outra audiência no Vale do Aço. O deputado Celino de Citrocel lutou muito para isso lá na reunião. Acontecerá em Patinga essa audiência. Ele, inclusive, cobrou um pátio de recebimento de cargas no Vale do Aço, que hoje passa o minério pelo Vale do Aço. E toda aquela produção do Vale do Aço fica dependendo da 381, paralisada o tempo todo. E mais grave em relação a isso, na paragem dos caminhões, nós corremos o risco de perder três auto-fornos em Minas Gerais. não tinha como transportar o produzido no alto forno da Uzi Minas, das outras empresas. Professor Coutinho, alto forno parado, professor Coutinho, e com o trem passando dentro de Ipatinga. Doutor Fernando, é um escândalo, é um escândalo isso. As empresas não aceitarem outra carga. É um escândalo, nós temos que tratar esta questão. Então, Juiz de Fora, nós vamos ter, então, Ipatinga, Divinópolis, no centro-oeste mineiro, teremos uma audiência, Montes Claros, e teremos também uma em Belo Horizonte, que seria a última. Mas ontem eu vi um deputado Luiz Humberto Carneiro reclamando dos grãos do Triângulo Mineiro, de vários trechos abandonados, e não sai milho, e não sai soja, com a parada dos caminhões, jogou-se soja fora, perdeu-se milho, e com trechos de linha de trem totalmente paralisadas, com trilhos na linha, mas sem possibilidade do transporte de cargas. Então, estão acertadas essas cinco audiências aqui em Minas Gerais. Depois, na parte da tarde, fomos à reunião da Comissão de Viação e Transportes, presidida pelo mineiro deputado Domingos Sávio. Agradecer ao deputado Domingos Sávio, que deu toda a atenção, não é mesmo, deputada Marília Campos? Nos deu toda a atenção lá, e ombriou conosco nessa luta, representando todos vocês, que conhecem tão bem a situação que Minas Gerais está vivendo. Nós tivemos lá a apresentação de vários deputados da situação do Brasil como um todo, e tivemos oportunidade de fala para trazer a situação de Minas Gerais e colocar novamente, eu, deputado Marília Campos, deputado Celino Cintro Acel, que Minas Gerais não aceita. Minas Gerais não aceita que a MRS invista o dinheiro de mais 40 anos de concessão no Ferro Anel de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. Nós não aceitamos que o dinheiro da Vale, da FCA, VLI, vá para a construção do escoamento de grãos no Mato Grosso. Nós não aceitamos essa situação e mostramos como é fundamental o modal para Minas Gerais. Foi muito interessante também, nas apresentações, vermos como que é importante o transporte de cargas sob trilhos. Imagine que Minas Gerais hoje, e o Brasil pelos trilhos, estão transportando, 90% é minério que está sendo transportado. Os outros produtos, praticamente, não representam nada nas linhas. Eu tive a oportunidade de dizer, doutor André, lá, que Minas Gerais, ela não aceita essa situação. Nós queremos que efetivamente seja retomada as obras ferroviárias em Minas Gerais. Nós temos aqui, Deputado João Leite, o governo do Estado, deputado Sargento Rodrigues, investiu 10 milhões nesse planejamento. Aqui está o planejamento que uma pessoa entra num trem em Divinópolis e embarca no Aeroporto Internacional de Confins, passando por Contagem, Betim. De Sete Lagoas, você pode também estar num trem e embarcar em Confins. Aqui está também, estão os lotes todos especificados. Esse é o lote 1, que liga Divinópolis a Sete Lagoas, com uma parada na estação de Dr. Lund em Pedro Del Porto, que fica a 3 quilômetros do Aeroporto Internacional de Confins. Depois, interessa a Laura Lima que o lote 2, o lote 2, ele é um lote que liga a estação central de Belo Horizonte até Brumadinho, nós já tivemos um subúrbio que fazia isso, e uma estação Águas Claras, Belvedere, que ligaria até o Inhotim, que é um espaço aberto, um jardim botânico, obras de artes expostas, e o lote 3, que ligaria a estação central, General Carneiro e Sabará, Sabará, Raposa, Honório Bicalho, passaria por Itabirito, iria a Ouro Preto, e também iria a Conselheira Lafayette. Minas Gerais planejou tudo isso. Está tudo planejado, está tudo orçado, qual que é o custo desta obra, da retomada ferroviária em Minas Gerais. Aqui está, aqui está todo o projeto, todo o projeto. Quem coordenou esse projeto foi o doutor Luiz Antônio Ataíde. Doutor Luiz Antônio Ataíde, ele fez, do Aeroporto Internacional de Confins, fez um planejamento de uma aerotrópole com ligação ferroviária para o Aeroporto Internacional de Confins, passando pela cidade administrativa, retomando o vetor norte de Belo Horizonte, e nós ficamos aqui enquanto nós estamos aqui, dormindo em berço esplêndido, estamos vendo os outros estados tirando o dinheiro de Minas Gerais, para concedermos mais 40 anos de transporte ferroviário em Minas Gerais e totalmente abandonado um projeto como esse com investimento de 10 milhões da população de Minas Gerais para termos na região metropolitana, ligando com a região central de Minas Gerais, transporte de passageiros, transporte de cargas, as chamadas short lines, e algo fundamental para nós mineiros também, a preservação do nosso patrimônio histórico. Nós contamos muito com o IFAM, doutora, contamos muito com o IFAM, para a preservação dos trechos. Ah, não tem trilho no trecho, não, mas ele é trecho histórico, cultural, também as obras de arte que estão em todo esse traçado das linhas ferroviárias em Minas Gerais, os pontilhões, as estações, todas abandonadas, largadas. Então, foi uma visita à Brasília preocupante, doutor Fernando. Eles já se uniram lá, já, como fizeram no tempo da luta da Inconfidência Mineira. Eu queria registrar a presença da doutora Marina Pimenta, falou em trem, essa brilhante advogada de Minas Gerais, aqui acompanhando, lá no seu vale tem um trem também, nós vamos lutar por ele, viu, doutora Marina Pimenta? Obrigado pela presença da comissão. Então, enquanto nós estamos aqui, eles acertaram tudo, doutora André, onde que eles vão usar o dinheiro? Vão usar o dinheiro em outro lugar do país, vão usar o dinheiro em outras obras, é a retomada ferroviária de Minas Gerais, tão aguardada, com apoio permanente do doutor Fernando, que vem apoiando essa causa, apoio do IFAM, nós vimos, então, eu, deputado Amarilha, eu, um pouco bestializado, lembrando, Zé Murilo de Carvalho, bestializado, vendo o trem passar, só que ele não passa aqui, ele passa em São Paulo e passa no Mato Grosso e o trem não passa em Minas Gerais, onde ele tem tudo a ver com a nossa história. Deputado Sargento Rodrigues tem a palavra. Presidente, eu só queria pedir licença à V. Exª, V. Exª sabe que eu já tenho aqui um trabalho gigantesco nas comissões, sou membro efetivo da Comissão de Administração Pública, suplente e quase efetivo da CCJ, presidente da Comissão de Segurança Pública, e a gente vem aqui e dá um suporte quando necessita do coro para aprovação dos requerimentos aqui e sempre podem contar comigo. Eu estava explicando aqui agora a própria deputada Marília Campos que tanto eu, ela e o deputado João Leite acabamos sofrendo um pouco mais porque nós moramos aqui sofrendo, eu acho que fiz a colocação errada, mas sendo mais cobrados. Pelo fato da gente morar aqui em Belo Horizonte, Tiela Contagem e eu e o João Leite em Belo Horizonte, a gente está sempre dentro da Assembleia, diferentemente dos parlamentares que às vezes estão em regiões mais distantes que precisam retornar às bases. E a gente é sempre muito demandado, é sempre buscado no gabinete para dar um apoio e suporte, mas a gente precisa também porque tem despachos internos, tem documentos, tem outras coisas que a gente precisa despachar com os assessores, fazer uma leitura de um documento de forma mais atenta, retornar a uma ligação, fazer reuniões e isso é necessário. Então, eu peço desculpa pela minha saída, vou retornar ao gabinete porque eu sou caixão mesmo, eu estou aqui de segunda a sexta todos os dias, cumprindo o meu dever, acima de tudo, e se o deputado João Leite e a deputada Maria Campos necessitar retornar aqui na terceira fase, que é a votação de requerimentos após a audiência pública, pode me convocar que eu já estou de prontidão aguardando o chamamento tanto da deputada quanto do deputado. Então, peço licença aos nossos convidados e, obviamente, àqueles que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, queremos novamente agradecer pela sua presença aqui conosco, muito obrigado e é claro que nós chamamos rapidamente o soldado para nos atender aqui tendo novos requerimentos. Passo a palavra à deputada Marília Campos, vice da Comissão Extraordinária Proferro Vias Mineiras. Cumprimentar todos os convidados e convidadas, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e a minha intervenção no sentido apenas de reforçar um dos debates que fizemos lá na reunião da NTT com relação ao transporte de passageiros, que, na minha opinião, é mais preocupante ainda. A postura, eu achei um pouco ambígua a posição do coordenador da Agência Nacional de Transportes Terrestres, porque, num primeiro momento, ele nos informou que o processo de concessões, os investimentos serão restritos apenas ao transporte de cargas. O senhor entendeu dessa forma também. E, quando nós indagamos, e ele também disse que as concessões, elas renovam nos mesmos parâmetros que a concessão anterior de 1996, que já foi informado aqui para nós que essa concessão, ela previa não apenas o transporte de cargas, mas também o transporte de passageiros. E, para aqueles que nos assistem, sempre é bom lembrar que não é uma realidade apenas de Minas Gerais, mas, particularmente, a nossa, nós temos demanda tanto para o transporte de cargas como para o transporte de passageiros e, particularmente, na região metropolitana, nós temos trilhos em pelo menos 22 cidades que é somente utilizado para o transporte de cargas. Então, colocando essa questão, nós indagamos não apenas sobre os investimentos desse processo de concessão para o transporte de cargas, mas para o transporte de passageiros, apresentando, inclusive, a demanda de Minas Gerais, particularmente da região metropolitana. Também sempre é bom lembrar que a nossa capital é uma das únicas do país onde o transporte passageiro é quase que exclusivamente feito pelo transporte rodoviário. O metrô nosso, ele chega apenas em uma única estação de cidade de região metropolitana, que é a cidade de contagem. Bom, depois, então, de muito insistir na nossa demanda de Minas Gerais, na necessidade de aproveitarmos essa oportunidade, que são os investimentos que vão vindo para o processo de concessão para investir em Minas Gerais, nós colocamos a necessidade de termos audiências aqui em Minas e indagamos sobre São Paulo também. São Paulo já ocorreu audiências, já definiu o investimento, inclusive, para o transporte de passageiros, porque a informação contraditória que foi dada lá é que já em São Paulo o transporte de passageiros vai compartilhar transporte de passageiros e transporte de cargas, coisa que, inicialmente, na informação que ele prestou, ele disse que não estava contemplado o transporte de passageiros nesse processo de concessão. Então, João Leite, eu achei a reunião um tanto quanto confusa, mas ao mesmo tempo esclarecedora, porque Minas ficou de fora não só do debate, mas do processo de investimento. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que nós estivemos em Brasília, não apenas para sensibilizar deputados federais, porque esteve lá com a gente o deputado Domingos Sávios que presidiu a nossa audiência pública, mas nós também articulamos outros deputados, outras deputadas, deputada João Moraes que estava presente, que é da região metropolitana, deputada Margarida Salomão que é de Juiz de Fora e todas elas se interessaram por essa temática para abraçar essa causa. Então, eu quero aqui manifestar uma preocupação particularmente para o nosso procurador-geral que para mim ficou muito claro essa questão em primeiro lugar o transporte, já foi até denunciado nessa comissão, que o transporte de cargas não é para toda e qualquer carga, é para cargas para determinados produtos, particularmente de algumas empresas. Então, na minha opinião, caracteriza muito um investimento que é público para atender único e exclusivamente o interesse de algumas empresas privadas, porque transporta apenas um tipo de produto, não o café ou a banana, o café de Monte Carmelo ou a banana, como diz o deputado John Leito, lá de Jaiba, banana que eu gosto de, as bananas de lá ou os frutos, mas é para produção de minério, quase que exclusivamente de minério. Então, isso para mim é utilizar um recurso público para atender o interesse da iniciativa privada, em particular de uma ou duas empresas e transporte passageiros de jeito nenhum e a gente convive com esse caos. Então, é muito importante a gente chamar a atenção dos mineiros, das mineiras, dos deputados federais, senadores, deputados estaduais, que nós temos uma oportunidade inédita, inédita, de verificar, de chamar a atenção para que nesse processo de concessão a gente garanta investimento para ampliar o transporte de cargas, para que a gente também resolva o problema da região metropolitana com o transporte de passageiros, colocando nos trilhos o trem para passageiros e é muito importante então que as audiências em Minas Gerais ocorram, feitas pela ANTT junto com a Assembleia Legislativa, para que a gente atenda as demandas de cada região. O deputado Celinho já apresentou qual que é a demanda do Vale do Aço, tem a demanda de Juiz de Fora, tem a demanda da região metropolitana de BH e outros locais. Então nós faremos esse debate aqui na expectativa da gente ter aliados chamando prefeitos, chamando prefeitas, chamando a sociedade civil para que a gente defenda os interesses de Minas Gerais que é garantir investimento no transporte de passageiros e no transporte de cargas. Obrigada, deputado João Leite. Ok, eu estou levantando aqui os números, não é? Imaginem, no Brasil, 65% da carga está na rodovia, 16% na ferrovia, na água, 15%, 4% aeroviário e dutoviário, na Rússia, 81% da carga vai na ferrovia, 81%, 8% na rodovia. Como nós estamos atrasados, nós nos atrasamos aí nessa luta. Os 15% da ferrovia, o minério representa 90,4% do transporte nas nossas ferrovias. É algo assim impressionante. depois é interessante ver o custo do diesel. O custo do diesel é impressionante. Um litro de diesel, você anda 15 quilômetros, com um litro de diesel na rodovia, na ferrovia, 85 quilômetros. não tem comparação. O custo do Brasil, ele está pesado por isso. Na hidrovia, um litro cobre 218 quilômetros. E nós construímos uma rodovia num estado que chove seis meses por ano, cheio de estrada pronta, dentro d'água, nós construímos a Transamazônica, enfiamos dinheiro para um lugar que seis meses chove. Então, o planejamento do Brasil é algo assim inaceitável. Eu passo a palavra agora, então, ao doutor Fernando, agradecendo muito sua excelência pela presença, atenção e reconhecendo aqui do doutor Fernando de Almeida Martins, procurador federal da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. atenção permanente na questão ferroviária do nosso Estado, que V. Exª sabe como é caro para nós mineiros. V. Exª tem a palavra. Muito obrigado, deputado. Bom dia ao deputado João Leite, presidente dessa comissão, uma iniciativa esplêndida da Assembleia. E, pelo nível de fala, bom dia à deputada Marília Campos, ao deputado Sargento Rodrigues, que teve que se ausentar, aos outros demais deputados que estão presentes aqui. Observa-se que a Assembleia Legislativa, bom dia, senhoras e senhores, todos presentes, observa-se que a Assembleia Legislativa teve uma mobilização excelente e, realmente, essa mobilização, ela tem, por pano de fundo, o preparo impressionado, fiquei impressionado com o preparo dos deputados, aqui a fala dos deputados, o conhecimento e o engajamento que eles têm com a questão da ferrovia no Estado de Minas Gerais, que é um Estado, é um modal de transporte, não só um modal de transporte, a ferrovia, ela tem tudo a ver com a história de Minas Gerais, está totalmente ligada à história. e, na verdade, esse modal ferroviário, ele vem sendo, é uma história triste no Brasil, o deputado colocou ali os números, os números dizem tudo, é um modal praticamente esquecido, e isso vem já da década, desde a década de 40, quando começou-se uma, aquela visão de que ferrovia é coisa do passado, desenvolvimento é rodovia. Então, essa visão distorcida, ela foi se perpetuando ao longo de décadas. Então, criou-se uma verdadeira ideologia do rodoviarismo, é uma ideologia que se criou no Brasil e que existe até hoje, ferrovia é atraso, rodovia é progresso. Com isso, entramos décadas de 50 e sem investimentos sérios e toda essa distorção vem se arrastando até os dias de hoje. A nossa história particular com relação ao modal ferroviário, ela começa no ano de 2003 em função de uma representação de uma ONG mineira que nos acionou, nós estávamos há cinco anos aqui em Minas Gerais atuando como procurador da República, quando nós fomos vítimas de uma denúncia, de uma ONG, Amigos do Trem, que nos alertou para o abandono, já para o abandono de ferrovias e outros aspectos que estavam ocorrendo já naquela época. Essa representação acabou ocasionando uma ação civil pública junto à Justiça Federal de 2004. Então, essa ação já tem em 14 anos e, em resumo, o objetivo era requerer a execução de um plano de recuperação para que todos aqueles trechos fossem recuperados, com a aprovação da NTT e do MPF, as concessionárias que atuam em Minas Gerais que prestassem regularmente o serviço de transporte ferroviário de carga, havia também, procurando resumir ao máximo, a questão do inventário de bens para que nós pudéssemos ter um quadro à época já da situação. Essa ação, ela correu de forma meio que muito a passos de tartaruga doente. E aí, quando nós fomos surpreendidos com uma iniciativa já do governo federal, a NTT, tentando resolver esse problema, uma espécie de balão de ensaio aqui em Minas Gerais, em 2013, com a edição da Resolução 4.131. Essa resolução, ela previa, em Minas Gerais, ela previa dois aspectos. Ela tentava solucionar por volta de um problema de 4 mil quilômetros de ferrovias aqui no Estado, sendo que 742 já abandonados e 3.200 ainda utilizados. bom, em termos gerais, pretendia-se, deputado, com essa resolução, que houvesse a indenização de 742 quilômetros, mas que a União pagasse às concessionárias os 3.200 em virtude de um plano de recuperação que acabou não existindo. Então, nós nos insurgimos com esse modelo, dizendo que esses 3.200 não havia que se pensar nessa indenização porque esse plano de investimento não se concretizou. Então, inclusive, foi objeto de correção pela agência à época, logo à época da ação, em 2016, e retirou-se essa possível indenização de 3.200. Ficaram 742 quilômetros de indenização. O modelo dessa norma era muito... A ideologia dessa norma de indenização dos trechos abandonados em obras no setor ferroviário, nós entendemos muito salutar. Nós entendemos salutar. Esse modelo de... Você tem duas opções. Ou a pessoa paga diretamente ao Tesouro Nacional e aquilo vai para aquele buraco negro e não tem mais retorno social aparente nenhum. Ou você investe diretamente na ferrovia. Então, nós entendemos extremamente salutar esse mecanismo trazido para essa norma da Agência Nacional de Transporte Terrestre. O problema é o seguinte. A norma foi editada em 2013 com previsão de diversas obras no centro ferroviário, principalmente no que diz respeito ao conflito urbano da ferrovia com as cidades. E não há... 2016 não havia sido construída uma passarela. Então, nós tivemos que ingressar com uma nova ACP pedindo em juízo a concretização dessas obras que não tinham saído ainda. Então, nós entramos com essa ACP nova, essa ação civil pública, quando eu falo ACP, é uma ação junto à Justiça Federal, no sentido de que a Justiça Federal garantisse a indenização em obras dessas... em virtude do abandono dessas linhas. Bom, a partir desse momento nós entramos e o Judiciário permitiu que nós tentássemos um acordo. E esse acordo, em virtude da densidade da matéria, são muitos detalhes e são tantos atores envolvidos, principalmente no âmbito federal, quando se fala... Não existe um órgão federal, existe o Ministério dos Transportes, demite a NTT, é um... Olha, é um balaio de gato. Então, fica difícil você conseguir tem também o IFAM, tem vários atores representados aqui, tem diversos aspectos ali ligados a diversos órgãos. Então, para você conseguir, só no âmbito federal, conseguir acordar um ponto comum com um tema desse que tem tantos detalhes, eu vou te contar, é tirar leite de pedra congelada. Mas, de qualquer forma, nós fomos em muitas reuniões e interessante que a concessionária, a FCA, participando de todas, por parte da concessionária, nós, particularmente, não tivemos grandes resistências. A concessionária, desde o início, ela está aberta a esse tipo de negociação e disposta a essas construções. Ocorre que, deputado, chegamos num ponto que, por tecnicismos, talvez, houve um ponto em que não havia como concretizar num termo de acordo essas obras. Havia um risco, assim, real de que esse dinheiro fosse, ó, pago para o Tesouro Nacional e sem retorno para o Estado. E aí, nós tivemos ali, nós tivemos um dilema. Ou nós jogamos a toalha, e realmente os atores envolvidos, a NTT ali, não aceitava alguns aspectos ligados à questão de desapropriação. Chegou-se um impasse concessionária, governo federal, representado principalmente pela NTT. E aí, nós tínhamos um impasse. Ou você, isso tudo dentro de um contexto agora, de uma iniciativa de ampliação dessas concessões, como o deputado muito bem colocou, o senhor Novo. Os deputados foram à Brasília, tomaram pedra da situação. Esse balão de ensaio de tentar criar, efetivar obras com, em função de indenização de ferrovias abandonadas, ele está ocorrendo agora, nesse termo de acordo. Se isso não funcionar, todo esse processo pode se abandonar. esse termo de acordo que o senhor se refere, são as novas concessões? A renovação? Não. São 742 quilômetros já abandonados pela concessionária SCA, já devolvidos oficialmente, e que essa indenização, ela diz respeito a esses 742 quilômetros. ou seja, se se consegue transformar essa indenização em obras, há uma possibilidade de discutir essas prorrogações, há uma possibilidade, porque, em resumo, todas essas prorrogações, são seis concessões no Brasil, procurando simplificar ao máximo, a grande justificativa é trazer obras, como o senhor colocou ali, obras no Mato Grosso, sem entrar no mérito dessa questão do real e, claro, prejuízo ao Estado de Minas Gerais, mas a grande justificativa de todas essas prorrogações, deputada, é exatamente obras que não estavam previstas no contrato. Então, as concessionárias não teriam, em princípio, a obrigação de realizar essas obras, elas vão realizar essas obras, essa é a justificativa, exatamente para que possam ganhar aí 30, 40 anos. de concessão. Esse balão de ensaio que está ocorrendo nesse tempo de acordo, se essas obras não se concretizam, isso se torna um conto da carochinha. Entendeu? Não há por que você querer prorrogar 40 anos com obras se essas obras que estão sendo efetivamente, há uma tentativa concreta de efetivação de obras nesse termo de acordo que está ocorrendo agora, se não se concretiza isso, não há por que se ficar discutindo mais prorrogação de concessão, isso é uma coisa óbvia. No momento em que nós tentamos colocar a mão na massa, colocamos uma concessionária para realizar obras de interesse público, se não foi possível, não adianta vir com conversa de que vão realizar 25 bilhões de obras aí, porque isso é o básico. Se esse balão de ensaio não funciona, essa história toda de anteprovagação é impossível. Então, de certa forma, esse acordo tem esse aspecto estratégico, ou você viabiliza, pelo menos o início das discussões, ninguém está falando onde essas obras vão ser feitas, já tem movimento para colocar essas obras em Mato Grosso, em São Paulo, e os deputados se insurgiram, os deputados aqui se insurgiram com razão, entendeu? Com razão. As concessões estão aqui em Minas, quer dizer, em Minas não vai ser beneficiada. Então, mas, de qualquer forma, o modelo proposto, nem há que se falar em prorrogação se esse termo de acordo não se concretizar. Então, chegou um momento desse termo de acordo que as partes não avançaram. Então, hoje, hoje, no Brasil, são, quando, em 1996, quando ocorreram essas concessões, o Brasil contava com 30, entre 28 a 32 mil quilômetros de ferrovias efetivos. Hoje, nós temos aí 12 mil, por volta de 12 mil. Um terço disso foi abandonado. Então, esse balão de ensaio, de aplicação em obras de 740 quilômetros, nós estamos falando aí em indenizações de 20 mil foram abandonados. Laura, tem que usar o microfone. Desculpa. Laura Lima. Eu queria entender se esse acordo impede que as concessões sejam renovadas, é isso? Se esse acordo não sair, qual é o recado? Não há como as concessionárias realizarem obras por questões de divergências técnicas, por questões... No caso, o grande obstáculo ali que se levantou é a questão fundiária, as desapropriações. não chegou a um acordo naquele momento. Se esse acordo, por alguma razão que seja, esse grande obstáculo vem sendo, aos poucos, a uma tentativa real de negociação no sentido de transpor. Mas, independente do que seja, se esse acordo não sai, ou seja, indenização de abandono de feovia se transforma em obra efetiva de atendendo o interesse público, se esse acordo não sai, qual é a mensagem que você está passando? Se nós não conseguimos resolver a indenização de 740 quilômetros, como é que vocês vão me dizer que querem mais 40 anos fazendo obra aqui, ali, seja acolá, devolvendo esses 20 mil quilômetros que já estão já condenados? Isso porque, só para tentar entender melhor, essa cobrança de indenização é porque estava previsto que eles fizessem a manutenção e simplesmente abandonaram. Então, o pedido de indenização é façam o que vocês tinham ficado de fazer. Não fizeram? Exatamente. Então, se não fizeram no passado, como é que vai estabelecer uma nova concessão com mais investimentos no futuro? Não fizeram o passado, não vai fazer no futuro. Exatamente. Então, essa tentativa é uma tentativa real, é uma realidade posta. se há sucesso, se essa indenização reverte para o interesse público, pronto, há uma possibilidade realmente de que as concessionárias façam obras de interesse público, agora, onde vão ser feitas ainda não se decidiu, esse movimento aqui não está consolidado, não. E vocês entraram no momento certo, porque se Minas Gerais não bate o pé, vai ser o que for possível. Agora, então, a questão é essa. Nós estamos nesse momento, só para situar, há uma possibilidade, estamos tentando, na tentativa de viabilizar o acordo, nós vamos tentar fazer obras, inclusive, no anel rodoviário de Belo Horizonte. existe essa possibilidade polêmica, alguns falam, ah, está tirando dinheiro da ferrovia para jogar na rodovia. não entendo isso. Olha, a questão é o seguinte, nós estamos trabalhando na medida do possível. O quadro que estava naquele momento era o seguinte, acabou o acordo. Por quê? Principalmente por conta da questão da desapropriação, não se chegava ao entendimento, as partes não chegavam ao entendimento com relação à questão da desapropriação. Olha, uma alternativa que nós temos ali, é um outro problema sério que nós temos ali no Ministério Público, que é o Anel da Morte, é um problema sério de Belo Horizonte, é obras que, na verdade, o anel, um dos gargalos do anel rodoviário é um viaduto da Ferrovia FCA no bairro Betânia. Esse viaduto tem que haver obras, é um gargalo, porque as pistas de enrolamento em função do viaduto elas se estreitam. Aí, pronto, aí vem aquelas mortes. Uma das arapucas do anel rodoviário, talvez a principal seja o viaduto de Betânia. Então, eu falei, olha, não há um problema de desapropriação aqui, nesse aspecto aqui do viaduto de Betânia. Problema de desapropriação não há. Então, eu acho que é a única solução para tentar salvar esse acordo. Então, a justificativa é essa. Há um conflito urbano ali com a concessionária ferroviária e tem que ser resolvido. Houve críticas no sentido, poxa, mas são 17 obras. São 17 obras em 17 pontos de conflito ferroviário e, com essa possibilidade, você está criando um detrimento para as demais obras e, privilegiando uma obra específica, que é um custo caro, é ponderável essa crítica, mas, de qualquer forma, é o seguinte, o quadro, primeiro, o alcance social aqui não há dúvida, são uma região de 2 milhões e 500 mil habitantes com mortes quase que diárias nessa Arapuca ali. De qualquer forma, o quadro nosso real naquele momento de negociação era o seguinte, ou acaba-se qualquer possibilidade de negociação, as partes não chegaram a acordo em função da questão da desapropriação, joga-se o pagamento para o Tesouro Nacional e não vai haver obra nenhuma. E, de qualquer forma, nós estamos tentando viabilizar um trecho de 742 quilômetros de obras de indenização. Em todo o Brasil são 20 mil quilômetros de ferrovias abandonadas. se nós conseguimos viabilizar esse acordo, você abre o caminho para que esse dinheiro todo, olha, a grosso modo, se 750 quilômetros renderam hoje 1 bilhão e 200, você tem, em tese, 20 mil quilômetros rendendo aí 30, nós estamos falando 20 a 30 bilhões de novas indenizações aí. Então, quer dizer, eu não posso de cara, eu tenho que investir tudo nesse acordo, é tudo ou nada. Nesse acordo, eu posso? Nesse acordo, como vocês falam de indenização, cobrando aquilo que eles deveriam ter feito e não fizeram, estava previsto também, de acordo com as informações que nós tivemos aqui, que houvesse o compartilhamento das linhas transporte passageiros e não ocorreu. Nós cobramos isso lá e o que foi dito para a gente? Que a responsabilidade da NTT em fiscalizar é apenas interestadual e o metropolitano cabe ao governo do Estado. Como é que é essa discussão do transporte passageiros, então? Está previsto na concessão, mas quem, de fato, deve fiscalizar? Quem, de fato, deve cobrar? Não, não está previsto na concessão, está previsto na... Luiz, tem que usar o microfone para... Nós temos... Estamos criando documentos, notas está aqui gráficas. Deputada, está previsto o direito de passagem. As concessionárias são de carga, então, o direito de passagem é que está previsto, dois trens por dia em cada sentido. Então, é isso, é bom deixar bem claro. Nós não podemos fazer confusão, essa devolução de 750 quilômetros, e isso corresponde à indenização de 1 bilhão e 200 com 17 obras previstas. Nós estamos tentando trazer uma obra para Belo Horizonte dessas 17 obras que impacta aqui no Anel Rodoviário. Essa é uma tentativa lá do gabinete, uma obra de maior alcance social, senão ia ser feita lá em Santa Lusíva, em outras cidades do interior de Minas, principalmente. Então, esse é o balão de ensaio, porque novas indenizações virão. pode-se criar até um fundo com essas indenizações, é uma ideia. Tudo isso está nas ações, são três ações civis. Uma delas já prevê esteja um fundo e audiências públicas para o uso desse fundo. Está na terceira audiência, a gente pode deixar esse documento aqui, a terceira ação civil pública. Entendeu? Então, essa devolução dos trechos da 4131 já é carimbado nas coisas, não tem nada a ver com o transporte de passageiros aqui. Isso não é assunto dessa resolução, e nem do que o doutor Fernando está falando. Então, é isso. Agora, daqui para frente, tem ações civis públicas que estão tratando disso. Elas é que serão o caminho, entendeu? Através dessas ações aí. Só um, complementando, deputada, esse momento em que há esse grande interesse de mobilização das concessionárias no sentido dessa prorrogação, é o momento também de se discutir a questão do transporte de passageiros, uma contrapartida e um estímulo ao ressurgimento do transporte, que hoje só existe na Vitória Minas, de efetivo. Acabou no Estado Aliás, eles já se comprometem em mantê-la. Ah, isso é um compromisso que não há como abrir mão. O transporte de passageiros ali naquela concessão específica não há nem que se falar em abandono naquele trecho específico. Muito bem, eu queria, antes de passar, para a gente ter um debate aqui, não é? Eu queria ponderar também que o doutor Fernando, doutor Fernando, nós estamos contando muito com o senhor. Ah, com o senhor. Estamos contando muito e estamos contando, imagine que nós estamos perdendo 742 quilômetros de ferrovia. Imagine, depois de uma paragem de caminhões, hoje saiu o PIB de Minas Gerais, caiu com a paragem dos caminhões, então, nós estamos falando na perda de 742 quilômetros de ferrovia dentro do Estado de Minas Gerais. No momento que a gente imaginava, bom, a ferrovia é um modal importante, então, vamos ampliar, vamos ampliar. E o que nós estamos falando? Estamos falando de perda de 742. Eu estive, doutor Fernando, semana retrasada em Espinosa. É impressionante, e aí eu falo para o IFAM também, o abandono da estrutura ferroviária em locais que não vão ser devolvidos, eles vão permanecer. Eu tomo a liberdade de mostrar para o senhor a estação de Espinosa. Esse é um lugar que passa o trem três vezes por semana. Dentro da estação, doutor André Escreveira, aqui jaz a incompetência do poder público do Brasil. É impressionante porque, enquanto perdíamos uva, manga, mamão, banana, laranja, limão, a linha está lá. a linha está lá. Os caminhões não traziam para o SEASA os produtos, a linha passa aqui perto do SEASA, essa linha vai até Salvador, e essa era uma das linhas que ia ser retirada. Eu fiquei impressionado na apresentação, nós temos uma, a deputada Maria Campos estava presente, a deputada Céline do Sintro Rancel, a gente tem uma linha sendo feita, o governo federal está investindo dinheiro pesado, a Valec, numa linha que passa por Bom Jesus, na Bahia, Caetité, e vai até Ilhéus para transportar grãos, produtos, só que Ilhéus não tem porto. Ilhéus não tem porto. Imagine, nós permitimos a retirada de todos os trilhos da Bahia Minas, com a música de Milton Nascimento, Ponta de Areia, lá onde tinha o porto, em Caravelas, Caravelas, até Araçó, aí permitimos a retirada. Hoje, a Valec está fazendo uma linha de trem para uma cidade, para uma praia que não tem porto, para Ilhéus, e nem vai ter, não imagino? Como é que Ilhéus vai aceitar um porto? Isso é um lugar de turismo, o pessoal quer as praias de Ilhéus para banhar nas praias, eles vão fazer um porto lá em Ilhéus? Quer dizer, algo assim, impressionante. depois, quer dizer, nós temos uma linha pronta, que é esse lote 1 aqui, da FCA, a linha está aí, e que podia perfeitamente compartilhar o trem de passageiro. Quanto é que custa? Três quilômetros da estação de Doutor Lund até o Aeroporto Internacional de Confins. Nós colocamos um cidadão, uma cidadã no trem de Vinópolis, ele embarca em Confins, ou colocamos em Sete Lagos, e ele embarca. Nós estamos perdendo 270 quilômetros de ferrovias. E onde vão ser investidos? Viaduto, rodoviário, ampliação, e é uma incompetência, eu lembro aqui, na Comissão de Transportes, eu trouxe a sugestão de Zé Carneiro, líder dos caminhoneiros, dizendo, ele dizia com a simplicidade dele, o DENIT acha que radar e placa para a carreta sem freio, que param a carreta sem freio e uma rampa de escape, com brita e areia ou argilha expandida, como tem no mundo inteiro. No anel, quando nós falamos com o DENIT, aqui o DENIT respondeu, não, nós não vamos colocar areia e brita lá, não, que eles vão roubar. Então, põe argilha expandida, gente, mas até hoje não saiu a rampa de escape, que a V. Exª lembrou, o maior problema do anel é a descida de olhos d'água para a Betânia, ali é o problema sério do anel, são obras rodoviárias, então, nós vamos perder 270 quilômetros de ferrovia e vamos investir nas rodovias. O senhor está tentando salvar aqui um viaduto ferroviário, ampliar, abri-lo para a rodovia. Nós vamos fazer isso. Num trecho previsto aqui, que aí é da MRS, não é da FCA, que é o chamado lote 2. Ou, se não, da FCA também, que abandonou, sai de Belo Horizonte, vai a Lafayette, ouro preto, e de trem, ouro preto, gente. custa 200 milhões. Uns 200 milhões, doutor André? 200 milhões. Está tudo aqui, as linhas estão colocadas, custa 200 milhões, aí é investimento em ferrovia. E não é possível que a gente não pode sonhar que o trem vai para o aeroporto internacional, no mundo inteiro. A gente desce no aeroporto e pega um trem, gente, no mundo inteiro. E a gente não consegue. A FCA vai pagar esse dinheiro, essa indenização, da perda de 270 quilômetros, e, se a gente não tiver cuidado, se não tiver atenção, nós vamos perder essa ferrovia que sai de Vinópolis, passa Belo Horizonte, vai a Corvelo, Corinto, quando chega em Corinto, recebe os grãos do noroeste de Minas, vai até o porto de Salvador, passando por Espinosa, Monte Azul, Mamonas, Brumado, na Bahia, chegando até Salvador, nós vamos perder esse trecho também. Tem que haver uma reação agora. e nós contamos muito com o senhor, doutor Fernando, contamos muito com o senhor, nós precisamos retomar a ferrovia. As rodovias estão aí e o que mais nós vamos fazer de rodovia? Olha o custo de uma rodovia. Dá uma olhada no custo que é duplicar a 381 Norte. Olha o que está acontecendo. Dá uma olhada no custo daquilo. Só naquelas montanhas nós tínhamos as linhas de trem prontas. Nós perdemos 270 quilômetros de linha de trem. E vamos perder mais. O senhor tem que usar o microfone para o senhor poder falar, doutor André. André, tem muita. Só uma pequena correção. Em Minas, essa multa se refere à perda de 520 quilômetros de linha em Minas apenas, dos 740 quilômetros que essa multa recebe, desses 700, 520 estão em Minas. Então, nós estamos perdendo 520, não 200 e pouco. 520 quilômetros de ferrovia. com essas obras do anexo 1. São todas viadutos. Esse é um atraso monumental na história de Minas Gerais que nós não podemos permitir, nós temos que reagir. Nós contamos muito com a Procuradoria Federal em Minas Gerais. É o nosso lugar de apoio, doutor Fernando. Nós apelamos mesmo para o senhor. Eu indago o nosso IFAM, se deseja fazer uso da palavra. É outra esperança nossa para que a gente possa manter a estrutura histórica cultural, esse patrimônio. Eu sou autor da lei estadual que determina a preservação em Minas Gerais, mas que não é obedecida em absolutamente nada. Estou vendo o nosso patrimônio esfarinhando. Só tem a palavra. Obrigada. Eu queria cumprimentar todos da mesa. Bom dia a todos. Eu estou representando a superintendente doutora Célia Corsino, que não pôde vir, mas ela que tem trabalhado com a questão do patrimônio ferroviário em Minas Gerais. A lei 11.483 atribuiu ao IFAM a responsabilidade de receber e administrar os bens móveis e imóveis da antiga rede ferroviária federal. Isso é um mundo, fora as questões que o IFAM trabalha, que é a preservação do patrimônio arqueológico, dos bens tombados, bens históricos e artísticos, a questão ambiental, os bens móveis e integrados, e receber o patrimônio ferroviário. o trabalho que o IFAM está fazendo agora é de mapear e valorar esses bens, que são sinos, locomotivas, estações, e sempre numa parceria com os municípios. De um lado, a gente não trabalha com o que vocês estão trabalhando aqui, que é buscar esse resgate do transporte ferroviário, que é importantíssimo, tanto que você estava falando, Marília, sobre a questão do transporte ferroviário de passageiros, e você tem agora essa ligação que vai ter de Minas, de Cataguases a Volta Grande no Rio, eu acho. É, três rios, desculpa, que vai ser, é uma busca, são pequenas iniciativas. Agora, o que a gente tem feito é mapear tudo o que existe de patrimônio ferroviário, pegar esse acervo, a inventariança da rede já nos passou várias coisas, mas ainda há muito o que se fazer, há muito o que se passar. É isso que eu queria comunicar para vocês. Obrigado, nós vamos agora para os nossos inscritos, a participação, vamos homenagear as mulheres, na figura da Laura Lima, vai ser a primeira a falar, porque do meu lado aqui também a deputada Marília Campos, se eu não conceder para as mulheres, se não tivéssemos mulheres na mesa, seria um problema. tem a palavra representando o nosso portal sul de Belo Horizonte. Obrigada. Bom, eu estou participando dessa audiência, bom dia a todos, representando a população impactada por dois quilômetros desses trechos abandonados de ferrovia, que fica exatamente ali na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima, entre o Belvedere e o Vila da Serra, e que é alvo de uma especulação imobiliária tremenda. Então, há um ano, eu comecei a me inteirar sobre a situação desse trecho, com a ajuda do deputado João Leite, a gente teve reuniões com o superintendente da Caixa Econômica Federal, com a superintendência de Patrimônio da União, para compreender a situação desse trecho que é abandonado e que a gente vê ali, a população que está no entorno desse trecho de ferrovia, a gente vê não só abandono como ameaça. O tempo inteiro, essa época de seca, a gente tem pelo menos três incêndios, ali tem muitas árvores, a vegetação ameaçada e a ocupação que já ocorreu lá. Lá, inclusive, falando para o IFAM, que está fazendo esse levantamento, o inventário desses trechos ferroviários, lá é um trecho que é aberto, então, a população entra lá a pé, tem a travessia para pedestre, de Belo Horizonte para Nova Lima, ali na altura dos hospitais, do Vila da Serra do Biocor, então, tem muito incêndio, tem roubo de dormente de trilho, e tem umas construções que eram da rede ali, na altura mesmo dos hospitais, onde ficava uma estação, que estão ocupados hoje, estão invadidos. E a gente viu o que aconteceu com o trecho ali na altura do Olhos d'Água, com uma invasão, com construção já em cima da linha, deputado. Então, a nossa preocupação é que isso aconteça com o restante da linha, que está abandonada, na verdade, sob guarda da Superintendência de Patrimônio da União, mas que não tem pessoal para isso. A área aberta, então, fica ao Deus dará. A população do entorno fica muito vigilante quanto aos incêndios e quanto às invasões. Muitas vezes, pessoas que moram ali no entorno, população dos hospitais, inclusive, que a gente já está em contato com eles, denunciam que tem gente escavando lá nessa região que fica na beira da reserva do Cercadinho. Esse trilho passa na beira da reserva do Cercadinho, que atinge a região do Buritis até ali no Belvedere. E que é um dos impedimentos para que aquilo ali vire uma rodovia, que é uma intenção anunciada pela Prefeitura de Nova Lima, transformar aquilo em uma seis-pista, que eles já tiveram do lado de Nova Lima, onde é o Vila da Serra. Ali era uma avenida conhecida como Seis Pistas e que hoje virou pista única, pista simples, por causa dos empreendimentos imobiliários autorizados para aquela região. E Nova Lima anunciou, ela adiou que tinha um acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte para que fosse construída uma via de seis pistas onde é a ferrovia hoje. quando a gente soube disso, a gente falou como assim não consulta a população impactada do entorno, não querem saber o que a gente pensa? Não, isso é para mobilidade, não tem mais condições, o trânsito dessa região está impossível, tem que ser, essa rodovia vai ser solução. Uma falácia absurda que a gente entendeu, investigando bem a fundo, que é interesse imobiliário para a construção de novas unidades imobiliárias ali naquela região do Vila da Serra, projetos que já estão na boca de serem empreendidos, alguns, inclusive, embargados, atingiram a serra, foram escavando a serra. Então, a gente entende que o interesse é para que sejam construídas novas unidades residenciais ali naquela região, o que não vai resolver nada. Você constrói uma via de seis pistas, você vai autorizar novos empreendimentos lá, o volume de veículos vai aumentar muito mais. Então, a gente não aceita soluções, obras viárias que venham atender o transporte individual. A gente acha isso um absurdo com uma linha ferra ali que poderia fazer ligação com o centro da cidade, com o Brumadinho, com Nova Lima, pronta e sendo vilipendiada dessa maneira. Desculpa, esse trecho é da... Eu vou mostrar aqui. A gente tem um desenho, porque a nossa intenção, a princípio, era que fosse construído um parque ali. E é pelo que a gente está brigando, inclusive. Ele era da rede ferroviária, Era da rede ferroviária. Hoje, está sob a guarda da MRS, mas, na verdade, é a superintendência que deveria cuidar. É importante dizer, não é, Laura, que essa é uma região que está inscrita na Unesco como uma reserva da biosfera do espinhaço. Do lado de cá, a gente tem aquela antena da Serra do Curral, do lado de cá, e Nova Lima já. Agora, essa área, se não me engano, ela é tombada pelo IEFA. Pois é. E é a área que, inclusive, está invadida nas construções que ficam aqui, nessa altura. porque o tombamento do IEFA é um pouco para lá, pega o Pico Belo Horizonte. Já, para o lado de Nova Lima. Isso. Pronto, mas é uma coisa importante dizer aí, é que nós temos estruturas ali, históricas, como os pontilhões. Sim. O próprio trecho... Aqui tem um pontilhão e, do lado de lá, na outra extrema, tem também. Os trilhos continuam lá. Então, e, junto, como a Laura lembrou, está o manancial do Cercadinho, que é uma estação ecológica. Que fica aqui, nessa área aqui. Das unidades de conservação, a estação ecológica é aquela que nem folha pode ser retirada. Então... O trilho passa por aqui, ele vem por aqui e vai para o Olhos d'Água. Ele passa, sim. Isso. Essa região aqui é da reserva do Cercadinho. A gente tem um pontilhão aqui e um pontilhão do lado de lá, onde fica a passagem de Belo Horizonte para o Vila da Serra, onde tem um conjunto de prédios grandes que a gente chama de Olimpos. Ali tem um pontilhão também. E tem entrada para essa trilha por lá. Aqui tem uma travessia de pedestre, na altura dos hospitais. Então, é uma área que está aberta. Porque essa parte aí também eu acho que servia a uma mineradora, não era? A Vale, do lado de lá. É. Mas, então, ela está ainda utilizada? Não. Não. A MGS não utiliza ela. Não, está parada. E o interesse de Nova Lima era construir essa avenida de seis pistas em cima dos trilhos. Cobriu-se, acimentar essa área, que é uma área de respiro entre os espigões de um lado de Belo Horizonte e do outro lado de Nova Lima. Mas, para qualquer ação que a prefeitura for fazer, ela tem que consultar o IFAM. Porque você está interferindo diretamente no patrimônio ferroviário. E, se é da rede, é a responsabilidade do IFAM. Pois é. Então, ele não pode fazer isso. Uma delas é o interesse da prefeitura de Nova Lima. O outro é o interesse da União, que chegou a dividir essa área em glebas para vender, para empreendedores construírem ali mais prédios em cima do trilho. Mas isso... Rancando o trilho, a gente imagina. Antes da lei? Antes da lei. Antes da lei. Isso. Pois é. Então, não pode mais. Ela não pode mais interferir aí. Mas o que a gente ouviu, o que eu ouvi, inclusive, da superintendência de patrimônio da União, na semana passada, que a gente vem cobrando deles, a gente levou lá uma possibilidade de fazer uma sessão dessa área para que fosse implantado o parque, porque já houve situações assim. Em Uberlândia, isso foi feito. A procuradoria intermediou essa negociação entre a superintendência de patrimônio da União e a prefeitura, de sessão de uma área de trilho, de trem abandonado, que virou um parque. Então, a gente pretendeu fazer o mesmo. E a superintendência de patrimônio da União nos disse que, se não for uma solução que entre dinheiro para o Caixa da União, que eles não querem, que eles não apoiam. Não necessariamente. Porque você veja, por exemplo, só te dar um exemplo, que não entra dinheiro para o Caixa da União, que é o complexo de São João del Rey, que você funciona como trem turístico, está sendo remodelado remodelado e pertence ao IFAM. Agora, o que o IFAM faz normalmente é atende à demanda do município que solicita ao IFAM para fazer alguma coisa naquele bem ferroviário. Aí você apresenta projeto, o IFAM analisa o seu projeto e permite a você ocupar. porque o IFAM vai ser... Se você pensar, vai desde uma estação, dos trilhos aos carros, às locomotivas, rotundas, sino, mesa, tudo que você imaginar que pertence, que existia em uma estação, está sob guarda do IFAM. Então, já vou pedir a vocês, porque as construções da rede que estão aqui estão invadidas já. Sim. Eu solicitaria para você, inclusive, fazer isso oficialmente para que a gente tome as medidas... O que a gente pretende? De maneira alguma, a gente aceita que isso vire uma rodovia. De maneira alguma, a gente aceita que isso seja vendido em lotes para a construção de mais prédios. E o que a gente pretende, essa união com a Comissão Ferroviária e com essa iniciativa e com essa iniciativa para a retomada das ferrovias abandonadas, é que primeiro seja implantado o parque, que é o projeto mais rápido, mais barato, e para preservar essa área. Tanto que, para a retomada do transporte ferroviário ali, tem o problema das ocupações na altura dos olhos d'água e tudo, a gente sabe que isso leva mais tempo. Vai precisar de justiça para desocupar e tudo mais. Eu não penso assim. Nós estamos aqui com o doutor Luiz Eduardo e já vai apadrinhar a estação, a estação parque do Belvedere. A gente pode começar fazendo a estação e depois fazer a desapropriação. Então, é importante dizer, Laura, que esta é uma comissão que defenderá permanentemente as estações e como o IFAM está colocado aqui. Inclusive, eu queria convocar, em nome da população de Minas Gerais, a doutora Rosângela Guimarães, chefe de gabinete da superintendência do IFAM, para fazer parte permanente dessa comissão, nos acompanhando. Eu estava lembrando aqui, André e todo mundo, estava lembrando das locomotivas abandonadas na estação de Bom Sucesso. Inclusive, nós temos um grande encontro em Lavras, no sábado agora, eu quero passar por Bom Sucesso e fotografar, apesar do César Mori, lá de Lavras, ter mandado as fotos para mim, é um crime como as locomotivas foram abandonadas na estação de Bom Sucesso. Então, Laura estava colocando bem, doutora Rosângela, que a intenção de fazer, imagina, uma rodovia num trecho histórico e retirando os pontilhões históricos da história da ferrovia, é algo impossível. Estou solicitando Cristina Magalhães, a consultora dessa comissão, ela já está preparando o requerimento para solicitar o IFAM que notifique a superintendência, notifique a Prefeitura de Belo Horizonte, que não é possível a construção de absolutamente nada em trechos e retirada de trilhos. Deputado, a gente obteve a garantia de que rodovia ali não passa. Pronto, mas nós queremos documento. Então, nós vamos fazer um requerimento e vamos fazer um requerimento também para que o IFAM notifique a empresa concessionária da linha que passa por bom sucesso, como que as locomotivas, que são um bem histórico, foram abandonadas desta maneira. Então, você continua com a palavra, mas a convocação da doutora Rosângela para estar conosco, nos ajudar, inclusive, ajudar a consultora Cristina Magalhães para que a gente faça esse requerimento para notificação e peço à ONG TREM, peço ao CREA, peço à Sociedade Mineira de Engenheiros que nos lembrem de outros locais que nós estamos vendo esse abandono, para que a gente solicite que o IFAM notifique os responsáveis do abandono do patrimônio histórico, artístico, cultural de Minas Gerais. Nesse caso, desse trecho de linha, é a SPU, com quem a gente já teve duas reuniões, e que me deu essa resposta na semana passada, de que não vão apoiar nenhum projeto que não traga dinheiro para o Caixa da União. Eles justificam isso porque há uma ação de ex-funcionários da rede que estaria bloqueando, digamos assim, qualquer coisa que fosse feita ali. Realmente, a SPU, ela fica com... Ela que repassa depois para o IFAM. Mas, à medida em que vocês provocam ao IFAM, o IFAM se sente na obrigação de responder. Então, aí, a gente que corre atrás, por quê? Porque a lei nos atribui isso. Nós vamos fazer isso, e eu estou falando aqui em nome das duas associações do Belvedere, da Amavise, que fica do lado do Vila da Serra, e de diversas ONGs que entraram no nosso movimento para que o projeto do parque saia. Nós estamos com um movimento grande, crescente, com muito apoio. A gente conseguiu a aprovação na Câmara Municipal de Belo Horizonte da criação do parque, porque esse trecho da ferrovia está dentro do município de Belo Horizonte. A aprovação foi unânime. Teve só um vereador que não quis votar, mas disse que não é contra o parque, apenas que isso seria de atribuição do Executivo. Então, nós já levamos isso para o Executivo, para a Prefeitura, mostrando, olha, a comunidade quer e a Câmara apoia. A Câmara, em sua totalidade, apoia a criação de um parque. Então, a Prefeitura nos disse que criaria, sim, o parque. E o que a gente tentou, junto com o procurador do município, em uma reunião com a SPU, foi exatamente fazer esse contrato para a sessão da área, para que isso fosse feito. E a SPU nos disse, nós temos que ouvir a Prefeitura de Nova Lima também, que tem um outro projeto e tal. E a gente ficou cobrando essa resposta, e a resposta veio que a decisão está em Brasília, com o secretário do Patrimônio da União lá de Brasília. A SPU de Brasília. Isso. E que seria isso, que eles querem que entre dinheiro para o Caixa da União. Mas você não transfere, porque você entra naquela GRU e você não sabe para onde vai. Não necessariamente vai voltar para ferroviário ou alguma coisa. Bom, nós estamos... Ok? Obrigado. Vamos ouvir agora o doutor Zé Antônio Silva Coutinho, da nossa Sociedade Mineira de Engenheiros. Deputado João Leite, presidente da comissão. Eu vou ser breve. Eu quero apenas externar, efusivos cumprimentos, pelo resultado da sua ida e da comissão, dos demais representantes, a Brasília, em primeiro lugar, tiveram a oportunidade de sentir de perto as dificuldades com a NTT, em particular. E cumprimentar efusivamente, em meu nome, dos companheiros da Comissão Técnica de Transportes, alguns presentes aqui, da Sociedade Mineira de Engenheiros, pelo êxito em trazer aqui, que, nesse momento, é figura proeminente nessa luta pelo resgate do transporte ferroviário de cargos e passageiros em Minas Gerais, que é o procurador Fernando Almeida Martins, brilhantemente assessorado pelo amigo Luiz Eduardo. Ele fez sentir, ilustrou muito bem as dificuldades que tem, e, nesse momento, a visão nossa, deputado, é de que, certamente, ouvindo todos os presentes, cada um terá a sua demanda, a sua manifestação, os problemas são antigos, a história é antiga, as responsabilidades do DENIT, do IFAM, do IEFA, do Ministério Público Estadual também, estão presentes, mas é preciso que sejam bem esclarecidas e pontuadas, e é preciso que somemos forças, todos, sem dúvida alguma, para que o doutor Fernando tenha êxito no seu trabalho, na conquista de um saldo bem positivo de recursos financeiros, para serem aplicados em Minas Gerais, nos projetos destinados ao transporte ferroviário, de passageiro, ainda que compartilhado, e do transporte de cargas. Esse é o nosso desejo, a nossa participação, somar esforços nesse sentido. Ok? Meus parabéns a todos. Um grande abraço. Muito obrigado, doutor Coutinho. Vamos ouvir o Valdemir Telles, diretor de Ciência e Tecnologia, que está nessa comissão, junto conosco, representando o CREA e a MG. Bom dia a todos. Bom dia, João Leite, todos presentes na mesa, demais presentes. Eu vejo, deputado, que os desafios são grandes, imensos. A nossa malha ferroviária atual, em condições precárias, nós temos uma demanda de uma malha desativadas, outras inoperantes, outras com diversos problemas, mas eu vejo, eu vejo o doutor Fernando no empenho de trazer recurso com, como se diz, um paliativo até diferente da ferrovia, investindo em rodovia. Mas nós entendemos que a prioridade é a ferrovia. A ferrovia, ela, indiretamente, ela vai trazer tudo isso que V. Exª diz. Todo trecho, quando você investe num trecho desse do lote que o deputado apresentou, 200 milhões, falando em 1 bilhão e 200, você faz um trecho desse e, automaticamente, durante o trecho, você tem intervenções em rodovias prioritárias. Então, a intervenção no viaduto, ele é parte da intervenção na rodovia, ele não pode ser o importante. Automaticamente, ao intervir numa ferrovia, você vai ampliar aquilo ali para evacuar o trânsito rodoviário com melhor qualidade. E vejo ainda que, com relação à parada dos caminhoneiros, a prioridade ferroviária não foi simplesmente por causa daquilo. Nós temos rodovias precárias com custo altíssimo e temos problemas de evacuar a produção. Então, não é aquilo só que é o problema maior. Nós já temos problemas diversos para ter a prioridade de investimento nas ferrovias. Eu sou de Janaúba, norte de Minas, e falou daquela... Nossa, Burutuba. Isso, e falou da ferrovia que liga até o Nordeste. Inclusive, a ferrovia, ela, operante, dentro de municípios, ela já tem transtorno, inclusive, de passagem de níveis, de níveis que atrapalham, inclusive, o crescimento. Montes Claros tem um problema sério lá na estação ferroviária. Aquilo impede... Divide a cidade em duas. Então, onde passa uma ferrovia, divide a cidade em duas. Então, eu vejo também que essa questão do investimento em ferrovia, os deputados de João Leito, isso vai gerar uma gama imensa de investimento e de trabalho para toda a população. Quando você fala do investimento de 700 quilômetros de rodovia, de ferrovia, desculpe, isso gera intervenções em rodovias, gera a questão ambiental, os interesses são diversos. Nós estamos falando aqui da colega que acabou de falar ali, a prioridade dela é dois quilômetros, quer dizer, a necessidade dela é dois quilômetros. Nós temos necessidades maiores do que dois quilômetros. Uma intervenção em dois quilômetros, que ela disse, talvez um bilhão e duzentos já iria tudo embora naquilo, porque tem intervenções de valores diversos. Então, estou dizendo que aqueles dois quilômetros é uma necessidade da colega, mas nós temos diversas necessidades locais. Quantos falam em Janaú, a estação está lá, passa trem três vezes por semana, a produção agrícola lá ficou afetada, poderia estar vindo de trem, mas não foi só por causa dos caminhoneiros. Isso já pode estar funcionando normalmente, diminui o custo da produção até chegar no Serrasa. Então, nós temos que pensar em rodovia, em ferrovia, o investimento que ele vai trazer o todo, trazer crescimento, vai gerar emprego para a área tecnológica, principalmente, com bons projetos, é claro, não basta fazer um trecho aí com projetos ruins. Então, é importante isso. Eu acho que a demanda da ferrovia, a demanda desse grupo, trazendo recursos para fazer isso, para essas demandas, vai gerar emprego, gerar crescimento, e isso passando transporte de carga e de passageiro. Importante para todos nós. Muito obrigado. Obrigado ao CREA. André Luiz Tenuta, diretor da ONG TREM, tem a palavra. Alô? Eu queria começar, vou tentar não ser longo, embora essa conversa seja cheia de detalhes, que, se a gente não conhecer alguns detalhes do negócio, a gente fica falando só coisas que não vão levar a nada e que as pessoas vão ficar acabando, mas é confusa do que coisa. Eu queria começar fazendo uma pergunta, na verdade, qual é, na cabeça de cada um de vocês, o objetivo dessa comissão? Onde é que nós queremos chegar? Essa comissão, ela foi instigada a acontecer, mas ela tinha um objetivo, ela tem que ter um objetivo. Nós queremos chegar em algum lugar com essa comissão, porque, senão, não tem sentido desistir, nós estamos perdendo tempo aqui. Bom, na minha cabeça, onde essa comissão, eu imagino que essa comissão deva chegar, é ser capaz de fazer acontecer alguma coisa que não está acontecendo. Ela tem que ser capaz de, ao final, poder falar assim, olha, tinha tal linha que não funcionava e agora está funcionando a partir do trabalho da comissão. Certo? porque, se a gente foi incapaz de exibir algum ou nenhum, se nós conseguimos exibir nenhum avanço, nenhum ganho ferroviário efetivo, de fato, que você pode ir lá comprovar, olha, isso aqui não existia antes, isso aqui não funcionava antes, isso aqui não ocorria antes, isso aqui agora tem, agora está funcionando. então a comissão cumpriu o seu objetivo, que era fazer alguma coisa que não funcionava antes funcionar, porque o nosso objetivo não pode ser o de ajudar apenas a continuar acontecendo o que está acontecendo. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que os corredores de exportação, vários deles passando em Minas Gerais, vão muito bem obrigado. E, para reforçar isso, a gente não teria que estar aqui, isso aí já está andando sozinho, isso aí já tem bilhões e bilhões, e o governo federal anuncia mais não sei o quê, mais isso para aquilo, para os corredores de exportação. Ora, nós precisamos, a comissão está aqui, existe, é para que aconteçam mágicas, renascimentos e sonhos nas linhasinhas, nas linhas secundárias. lá onde está se acabando o negócio, lá onde as concessionárias não se interessam, é lá que nós temos que olhar. E, se a gente conseguir algum ganho nessas linhas, é onde nós vamos ganhar os ganhos de passageiro, que a gente está querendo, estão tanto querendo, os ganhos de carga, que nós estamos também tanto querendo, são principalmente nessas linhas secundárias, abandonadas, rejeitadas, algumas delas já depredadas e outras em vias de serem depredadas e abandonadas. Então, essa comissão tem que focar em coisas que vão resultar novas reocupações de linhas, é o que a gente está chamando, eu estou chamando de retomada ferroviária. Nós estamos aqui, e é pela retomada ferroviária nessas linhas menores, nessas operações menores, onde as grandes não se interessam por ela. Então, é o que eu vejo e o que eu imagino que esteja na cabeça de todo mundo, porque, senão, essa comissão não tem sentido. Bom, dito isso, a gente tem que imaginar, então, o que nós temos que fazer para isso? Ora, nós temos que olhar exatamente o que é que nós podemos fazer que vai dar algum resultado nessas linhas. Certo? Porque as concessões, a renovação das concessões, eu, João, ela vai muito bem, O governo já editou as leis que as concessionárias queriam, aliás, até mais benévolas do que a encomenda, porque elas são, sabe, o sonho delas era aquela lei, 1344, 448, bom, então, eu quero voltar aí um assunto que vai ir e mexe, a gente fala nele, é a tal da resolução 4131. E aí, para vocês entenderem melhor, a gente tem que explicar alguma coisinha, a resolução 4131 é que dá origem, inclusive, a essa multa que está sendo conversada aqui, a multa, a multa, a multa, a multa, bom, de onde vem essa multa? A resolução 4131 tinha duas partes, isso é importante de se entender, a Vale do Rio Doce queria se livrar de 4 mil quilômetros de linha, ela queria se livrar de 4 mil quilômetros de linha, então, ela encomendou a resolução 4131 e classificou desses 4 mil quilômetros, ela classificou 700 quilômetros como antieconômicas e 3.300 quilômetros como economicamente viáveis. Por esses economicamente viáveis, isso tudo, ela queria abandonar 4 mil. Desses 7, essas antieconômicas, ela já tinha abandonado, já estava se acabando, eles são, desses 700 e tantos, 520 são em Minas. Pois bem, essas aqui que antieconômicas já estavam depredadas, 700 e tanto, ela se propôs a pagar uma multa por eles, é essa multa aí. Por esses aqui, economicamente viáveis, 3.300 quilômetros que ela queria se livrar deles, a NTT falou assim, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fingir que é nós que estamos mandando vocês pararem de trafegar nesses 3.300 quilômetros. Então, quem vai ter que pagar vocês, é a União, vai pagar vocês para vocês pararem de trafegar em 3.300 quilômetros. Pois bem, isso foi, isso é a resolução 4131. Houve uma pressão grande do Ministério Público Federal, encabeçado pelo doutor Fernando e Luiz Eduardo, contra isso, conseguiu-se colocar dentro desse bojo de resistência o TCU, de forma que, em 2016, a NTT, sentindo a pressão, principalmente do Ministério Público, revoga, revoga essa parte das, indecente, a mais indecente dela, das economicamente viáveis. Revogou. Certo? Da mesma forma que ela revogou, ela revogou. Ela tem poder para isso, para volgar e revogar. Pois bem, isso aqui, das antieconômicas e a multa decorrente, continuou em vigor. Ela não acabou com isso. Certo? Então, pelos 740 quilômetros que ela já havia depredado, ela estava pagando, cerca de 800 milhões, que hoje valem cerca de 1 bilhão e 200. Bom, só que esse pagamento, ele não ia ser feito em dinheiro, ele ia ser feito em obras constantes de um tal anexo 1. Esse anexo 1 é uma lista de viadutos para resolver algumas interferências de trânsito de trens em várias cidades. mas todas essas obras de viadutos, elas não farão nenhum trem rodar a mais. Elas não farão nenhum passageiro a mais transitar de trem. Elas não farão nada a acontecer do que não está já acontecendo hoje. Certo? Então, nenhuma dessas obras está ligada com o ou é do interesse ou é para essa comissão defender, porque nenhuma delas está ligada a retomada ferroviária alguma. Elas estão lá onde as coisas já estão e vão ficar, que é onde estão acontecendo as exportações. Certo? Pois bem, as dificuldades em executar essas obras do anexo 1 é que levaram o Ministério Público a sugerir, vamos substituir várias desses viadutos por um grande viaduto que não é o rodoviário. Bom, na nossa concepção, isso pode até resolver o lado de execução dessa coisa, substituir várias obras por uma única. Mas, continua não sendo uma obra que vai trazer de volta retomada alguma de operação alguma ferroviária. Em outras palavras, nesse momento, talvez naquele momento em 2013, fosse válido a NTT promover, olha, eu estou depredando ferrovia, vocês fazem viadutos para melhorar a rodovia. Mas, hoje, ficou escancarado para a sociedade que o que nós precisamos é de retomada ferroviária. O governo vem, e quando eu falo retomada ferroviária, são as operações secundárias. o governo vem falando, na mentira de sempre, que nós vamos fazer a fiol, vamos fazer não sei quem, o anel rodoviário, a retomada ferroviária. Retomada ferroviária, coisa nenhuma. Isso só vai servir para consolidar os corredores de exportação, que vão muito bem, obrigado. E que não adiantaram nada, que não aliviaram nada durante a greve do caminhoneiro, que expôs a fragilidade da ausência de ferrovias secundárias. certo? Então, eu queria só colocar minha posição, que eu já coloquei pessoalmente para o doutor Fernando e para o Luiz, que eu acho que essa comissão tem que se empenhar o quê? Opa, essas obras rodoviárias, esses viadutos rodoviários do anexo 1, calma lá, nós temos que rasgue esse anexo 1 e a NTT pode fazer isso, ela tem condição de fazer isso numa canetada se ela quiser, como ela numa canetada sem aviso nenhum, ela já fez com metade da resolução 41-31, certo? Ela já fez, certo? Então, ela pode mudar. O anexo 1 não está mais valendo, vocês escolhem as obras que vocês quiserem para enfiar esse dinheiro, certo? E aí nós livramos, ao mesmo tempo, acaba essa confusão de obra que está há meses trabalhando, juntando muita gente para resolver como é que vai fazer essa obra do anel, e aí nós vamos fazer, discutir obras ferroviárias que a gente julgar, Ministério Público, Sociedade, e mais quem julgar que, ó, vamos recompor a linha lá de Viçosa, Cajuri, vamos recompor a linha de não sei de onde, vamos injetar dinheiro para começar a operação tal, aí sim nós vamos usar um dinheiro de um problema gerado por um problema ferroviário na solução de demandas ferroviárias, certo? Porque, essa é uma multa que nós não podemos perder, é a única chance de a gente ter algum centavo em obra ferroviária durante décadas, eu nem sei, mas se nós vamos ter para obras secundárias, para as operações secundárias, não sei, quando é que isso vai aparecer de novo? Nunca, jamais. Quando o Dr. Luiz Eduardo fala assim, ah, mas virão outras indenizações, gente, nós não podemos esperar novas indenizações por depredação ferroviária para injetar em ferrovia, que que é contradição essa? Nós não podemos ficar contando com dinheiro de abandono de ferrovia para injetar em ferrovia? Isso não tem sentido, nós temos que contar com esse dinheiro que já está aí disponível, inclusive a FCA sinalizou que está disposta a ser mais flexível com ele, isso não é um problema com a FCA, isso é um problema que se a NTT numa canetada falar, olha, rasgamos o anexo, vocês decidem onde vocês querem pôr esse valor, está resolvido, e aí nós vamos ter um bilhão para aplicar em projetos secundários, evidentemente esse dinheiro jamais permitiria que esse dinheiro fosse para anel ferroviário em São Paulo ou para financiar projetos de exportação de grão lá em Mato Grosso, certo? Esse dinheiro se refere a 520 quilômetros depredados em Minas Gerais, tem que ficar pelo menos uma parte proporcional em Minas Gerais, e também há vários quilômetros depredados em São Paulo e Rio de Janeiro, alguns dos quilômetros que se dividam em retomadas ferroviárias nesses três estados. então, o trabalho do Ministério Público, ele, na realidade, o Ministério Público, ele é a nossa única esperança. Até a criação da comissão, nós não tínhamos um outro interlocutor que falava, que entendia, que nos escutava. Era o Ministério Público, tanto é que ele entrou com uma ação que fez, a primeira ação, que ele sentiu com duas ações, a primeira ação fez a NTT revogar aquela parte escandalosa dos economicamente viáveis. E a segunda ação deveria ter sido, no meu entender, revoga agora esse anexo 1, mas não, a segunda ação não foi isso, ela foi assim, vamos cumprir o anexo 1, rapidamente. Não, então, calma, isso pode ter sido até louvável em 2016, mas agora em 2018, depois de escancarar desse problema todo, eu acho que a gente tem que rever esse posicionamento, nós temos que passar a brigar, não é pela execução dos viadutos, mas é pela rasgar esse anexo 1 e vamos fazer uma lista de obras ferroviárias discutidas com a sociedade, discutidas com o Ministério Público, etc., etc., até o Ministério de Transportes se quiser. Então, essa é uma observação que eu queria fazer, porque se essa comissão está trabalhando por retomada ferroviária, significa coisas, resgatar, recolocar em funcionamento, coisas que se perderam e coisas que não interessam às concessionárias. É lá que nós queremos chegar, porque o das concessionárias já está muito bem defendido. Nós queremos o trenzinho de passageiro ali para Sarsedo, coisas minúsculas, mas que para isso não tem nenhum centavo do governo federal e nunca vai ter. E nós temos um bilhão de reais para isso, se a gente fizer a NTT simplesmente rasgar essas obras que estão lá na anexo 1. Então, na minha sugestão, nós temos que nos empenhar, essa comissão, NTT, exigimos que se rasgue o anexo 1. Então, era a observação que eu queria, aproveitando exatamente que esse tema da multa saiu recorrentemente várias vezes na fala do doutor Fernando. E o Ministério Público é um parceiro de primeira hora para nos ajudar nessa tarefa de rasgar esse anexo 1. Certo? Obrigado. Gerson Aires de Moraes, vice-presidente do Circuito Turístico Serras de Minas. Obrigado pela oportunidade. Cumprimento a todos, doutor Fernando. É um grande prazer estar aqui, podendo a gente conversar aqui numa situação como essa. Já tivemos outras oportunidades, mas uma grande alegria para nós, a gente poder ter essa oportunidade. E um agradecimento muito, muito do coração de todos nós, pelo que o senhor já fez até hoje, está fazendo e se propõe a continuar. Nós temos uma gratidão muito grande pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido, o Ministério Público Federal também de Viçosa, as denúncias têm encaminhado à Polícia Federal, à destruição. O doutor Luiz Eduardo também entendeu a necessidade. E nós estamos aqui como cidadãos comuns. Eu represento várias entidades lá da região. O Circuito Ferroviário Vale Verde, que tem um núcleo em Viçosa, a própria ONG Amigos do Trem, que eu sou voluntário da ONG Amigos do Trem, o Circuito Ferroviário, o Circuito Turístico Serras de Minas, a Asplank, a Associação dos Produtores de Teixeiras, que trabalham o projeto Caminho do Campo, que o senhor conhece, já encaminhando o senhor, tudo isso tem envolvimento da linha ferro. E a gente achou, viu, deputado João Leite, a saída de vocês da Brasília fantástica, que esse era o nosso desejo. Nós gritávamos com o Ministério Público, mas o Ministério Público, ele está muito longe da gente ainda. Por isso, nós queremos aquela lei, a 5190, de autoria do senhor, para a gente aproximar um pouco mais o Estado, a gestão pública desses problemas, que é o Ministério Público estadual e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então, aquela lei para nós que reconhece as ferrovias como patrimônio histórico, cultural. E aí entra o IFAN também, talvez para nos ajudar, o IEFA e tudo mais. Quer dizer, nós estamos ampliando nessa gritaria nossa, nesses 22 anos, nós estamos conseguindo ampliar bastante esse conjunto de instituições, o CREA participando ativamente com a gente agora. Então, nós estamos muito felizes, com tudo isso. Mas a gente queria... Tipo o que o André falou aqui, eu não tenho mais nada para falar, porque a nossa reclamação aqui é também a que ele colocou. É. O anexo 1 tem que ser jogado fora, tacar fogo nele. Essa tem que ser nossa briga, doutor Fernando. Sabe, a gente vê, o esforço do Ministério Público foi enorme. Nós temos reconhecimento nisso. Mas a gente sabe como é que as coisas funcionam, porque são 22 anos e três infartos nesse período. Então, é uma luta. Nós vamos ter mais tempo para esperar novas indenizações? Eu não sei se eu tenho mais um ano, dois anos. Tomara que eu viva para ver isso. A saúde não é muito boa, mas a gente faz isso com muita alegria, não tem nenhum sofrimento nisso, não, até mesmo porque eu sei para onde eu vou. Não é, João? Graças a Deus. Nós sabemos para onde vamos. Ele também. Eu tenho certeza. Já comprei minha passagem. Quer dizer, foi dar de graça para mim. Nós vamos no trem das Boas Novas. Trem bala. Trem bala. Então, a nossa luta, a nossa agonia é ver aquela nossa linha que vem desde aqui de Belo Horizonte e pode ir para Campos totalmente desativado, totalmente abandonada, sendo destruída e a favelização que, infelizmente, aconteceu. E aí eu ocupo essas empresas. A destruição do patrimônio da nossa comunidade inviçosa. Quando você anda pelas linhas e olha de um lado, um dia eu levei o André e uma comissão lá para andar nas linhas, e falei, meu Deus do céu, misericórdia, está tudo abandonado. E, com isso, a teoria das janelas quebradas, não é verdade? Você vai abandonando aquilo lá, o resto em volta tudo vai sendo abandonado, a desvalorização dos imóveis. E, se nós revitalizarmos essas ferrovias, eu vejo em Viçosa, que, para mim, Viçosa pode ser a gramada de Minas Gerais, a linha mineira, ela pode transformar na Suíça brasileira ou na França brasileira, porque aqui Minas Gerais é uma França, só que mal cuidada. E o abandono das ferrovias é o grande causador desse abandono dos nossos municípios. casas mal cuidadas, ruas mal cuidadas, porque essa gestão ensina isso para as pessoas. Pintar minha casa para quê? Está tudo feio. Para que gastar dinheiro com isso? Então, quando nós fizermos esse trabalho de revitalização das linhas, tudo vai mudar. Nós vamos alavancar o comércio, nós vamos alavancar o turismo da cidade, o transporte de passageiros urbano. Em Viçosa é um caos. Deputado João Leandro, eu queria levar o senhor em Viçosa às cinco horas da tarde para o senhor ver como é que é. Uma cidade com 25 mil estudantes, são 75 mil habitantes, 100 mil ao total, mas é um caos. E não tem mais para onde você fazer ruas, duplicar avenidas, não existe mais. A única alternativa que nós temos é a linha férrea. Você me permite, Gerson? Sim, claro. Eu vou muito à Varginha. Varginha mantém a linha no centro da cidade. Sabe qual é a ideia? Tirar e fazer uma ciclovia. É um negócio assim... Tudo pleninho. É impressionante. É tudo prontinho. Eles querem tirar os trilhos. Lá em Viçosa nós temos o Novo Silvestre que corta de norte a sua cidade. 50% da população está a 500 metros do lado direito e 500 metros do lado esquerdo da linha está ali. Então, vai beneficiar a cidade toda com uma ciclovia. Então, você muda o comportamento, você muda a cultura, a cidade fica mais bonita, ela fica romântica passando... Quando a gente fala trem, porque é o palavreado do idioma do mineiro, mas é um VLT, aquela coisa bonitinha, bem feita, tudo urbanizado. Então, o trem, ele provoca... Dentro de Jerusalém passa um VLT, Jerusalém velha. É, em Roma. Vai em Roma, você está andando na rua assim, de repente, blim, 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 tem que sair da frente porque vai passando. É o porto do Rio de Janeiro. É o porto do Rio de Janeiro. É, que lindo aquilo. Então, nós temos que trabalhar isso. Doutor Fernando, este fica o nosso clamor, o nosso clamor. Não podemos permitir que o dinheiro da ferrovia vá para rodovias, senão a diretoria de estradas de rodagem tem que estar aqui. Nós estamos aqui discutindo a ferrovia. Então, esse é o nosso clamor. As pessoas, 96% da nossa população lá defendem essa ideia. Nós fizemos com a universidade, fizemos essa pesquisa. Então, 96% quer isso. Então, nós precisamos atender o clamor da população e não atender as concessionárias. Então, fica aqui o nosso agradecimento e o pedido para que o Ministério Público... Eu sei que nós temos novas negociações, eu sei, nós vamos lá, vamos brigar, porque a gente sabe que... Mas aquilo que o André disse, se nós não tivermos um trecho de linha andando, não tivermos um trecho de linha sendo revitalizado, vai ser um blá, blá, blá. Se cair tudo só nas mãos deles e foi muito injusto quando vocês foram lá, não é, deputado? Chegar lá e ver que o dinheiro lá de Mato Grosso, o dinheiro do nosso, de Minas Gerais, vai para Mato Grosso e vai para São Paulo. Não é injusto isso? Muito. Nós achamos injusto também que o dinheiro que era para ir para a nossa linha mineira fique para a rodovia. Nós não concordamos com isso. Mas achamos isso também injusto. Então, pode revogar. Nós esperamos que os mineiros se levantem contra isso de uma maneira maravilhosa. É o que nós queremos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Para a réplica, doutor Fernando Martins. Só um posicionamento do Tienuto e do Gesso a ser apaixonado. Eles falam rasgar o anexo da 4131, porque eu entendo. Você coloca uma pessoa aí com 20 anos de deserto, 40 anos de deserto, você vê um coqueirozinho ali, um... É o oásis. É o oásis, que é a 4131 para revitalizar, para corrigir tanta injustiça. Não há dúvida. Se vocês observarem nas petições iniciais das ACPs, o grande objetivo ali, nas petições iniciais, está ali. Criação do fundo e audiência pública. Entendeu? O princípio é esse. Olha, são 80 anos, gente, dos casos com o modal ferroviário. Começou na década de 40. Essa distorção de que ferrovia atrasa, rodovia é a solução do país. Eu não... Assim, olha, eu sou um eterno otimista. Eu não vejo... É porque também eu não vi, eu não sofri tanto como vocês, na verdade. Eu sofri muito perdão, nem 1%. Não tive meu primeiro ataque ainda, não, por conta disso. Mas, de qualquer forma, é triste. Eu sei como é a realidade. Agora, olha, eu vejo esse momento do Brasil como um momento de guinada. Não é rasgar o anexo 1 que vai salvar, não. Eu vejo isso como um momento de guinada. Talvez, tendo em vista o histórico seus, vocês, tanta descrença, talvez vocês vejam, a luz no fim do túnel, é essa luzinha, o anexo 1, acabou, vamos tentar salvar isso aqui. Eu vejo, eu estou extremamente otimista, essa consciência de que o que vai salvar o país é a ferrovia. Isso é óbvio, isso não precisava nem discutir, pelo amor de Deus. Um país... O deputado trouxe os dados. Um país de dimensão, o quinto maior país do mundo, com 16% da carga por ferrovia, isso é um crime. Isso é um crime, pelo amor de Deus. Ferrovia, todo mundo sabe, eu aprendi isso quando era criança. Estava lá no livro, a ferrovia custa quatro vezes menos que a rodovia. a rodovia menos. Então, essas distorções, gente, chegou um momento, eu sou um otimista, eu vejo uma coisa mais mágica, e, às vezes, a gente é muito criticado, recebe muita pedrada. Imagino, se o Tete perder esse jogo, acho que ele não vai receber tanta pedrada que nem eu. Com esse negócio de desviar para anel e tudo mais, a questão de manter essas obras, olha, nós não, ONG para nós é prioridade, short line, ONG, nós, em nenhum momento, nós estamos aqui colocando na mesa diversas condições, valorizando exatamente a viabilização concreta dessas ONGs. concordo com vocês, esse momento, essa mobilização da Assembleia tem que valorizar mesmo, é a revitalização de viabilidade. essa ideia do fundo tem que estar viva, tem que alimentar esse fundo, tem que criar o fundo alimentar, a audiência pública, para ver onde, na verdade, o problema é também, é muito fácil falar que tem que, na hora do vamos ver, as demandas são tão grandes que nós vamos ter que eleger, aí já é outro problema, entendeu? Mas isso aí é uma coisa para frente. Não, nós estamos conscientes de tudo isso, gente. A questão é a seguinte, você tem que ir de acordo com o jogo, não dá para, assim, você, essas decisões são, é uma entre vários possíveis e na reserva do possível, mas o norte nós não abandonamos nunca, o norte nosso são ferrovias e valorizar o short player, que hoje, praticamente, ele está alijado do processo, entendeu? Nós estamos sempre visando, agora, curto, médio e longo prazo, no que é possível, o objetivo é esse. Agora, se não tomamos a decisão de lutar por queimar o Anexum naquele momento, eu posso estar errado, eu posso estar errado, estou dizendo que eu sou todo da verdade, mas, meu amigo, vou te contar, o jogo não é brincadeira, não, você está entendendo? Você está entendendo? Eu posso estar redondamente errado, posso ter tomado uma decisão, mas, olha, esse norte nós nunca vamos abandonar. Olha, doutor Fernando, hoje, é o que o André acabou de falar, a situação é outra, antes a gente estava muito sozinhos, hoje nós temos essa força da Assembleia, por trás, com apoio, praticamente 100% do setor. Mudou, sim. Eu acho que nós podemos falar hoje e mudar esse jogo. Nós temos aqui pessoas que são até representantes da empresa da Vale, estão aqui, e a gente quer que isso seja levado para lá, porque a nossa luta, a luta continua. Muito bem. Você quer falar de Lavras, não? Sábado? Ah, sim, sábado estaremos lá, em Lavras, convidar todos, nós sairemos, vão estar um grande número de pessoas lá no circuito ferroviário Vale Verde, o César Mori está nos aguardando, vai ter um churrasquinho também, obviamente, mas nós vamos fazer as visitas, vamos ter um bom sucesso, vai ter uma discussão, o deputado João Leito vai estar presente, eu acho que a nossa deputada Marília Campos também, ela deve... A convidada deverá ir também. É, é muito importante, mas quando o Roberto Andrade me disse que a Marília Campos faria parte, que seria a vice-presidente, eu fiquei muito entusiasmado, porque é uma mulher, uma lutadora, uma batalhadora, eu sempre a admirei, sempre, falei, nossa, ela é ideal para estar ali com a gente, então, pena que ela não está aqui para ouvir isso, mas, nós vamos estar lá, então, convidamos, viu, doutor Fernando, se puder ir, o doutor Luiz Eduardo, para a gente poder conhecer ali a escola que está sendo montada, a escola ferroviária, está sendo montada lá em Lavras, é um trabalho muito bonito, feito pelo César Mori e a equipe, do Circuito Ferroviário Vale Verde. E vamos poder continuar essa discussão, vai ser muito bom o dia todo lá. Vamos ouvir o Nelson Dantas, diretor da ONG Trem. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, João Leite, parabenizar pela mesa tão proeminente, na busca por soluções para o transporte, o Ministério Público, na presença do doutor Fernando, do doutor Luiz Eduardo, o IFAM, presente também, que é muito importante, é um parceiro nosso. Eu queria levantar que foi muito bem sintetizado o André Tenuta, todas as nossas forças, todo o nosso desejo, com um poder de síntese muito bom, você tentar rasgar o anexo 1. Eu quero reforçar algumas ideias para poder estar junto com o Tenuta nessa proposta. Eu sou profissional de transporte, eu sou engenheiro de transporte, trabalho na SME também, eu e o Birajara fizemos mestrado em transporte, a gente devia estar discutindo políticas públicas do setor. Mas a gente vê que isso não vem sendo muito sério. É como o doutor Fernando falou muito bem, é tão óbvio que vem a ferrovia, a gente sabe disso há tanto tempo, há 30, 40 anos, e por que não vem? O que está por trás disso? Por que há tanto tempo faz falta? Porque até a crise do petróleo, dos anos 70, 72, havia dúvida realmente. A ferrovia tem um custo de implantação mais alto e tem um custo de operação mais baixo. Com o petróleo baixo, talvez ele não fosse o meio mais competitivo. Mas depois da crise do petróleo, não. Aí não tem justificativa. E já se passa um quanto tempo? Vai para 50 anos. E não sai. Então, o que as ONGs deviam fazer, que era essa questão de mitigação das políticas públicas, onde o Estado não alcança, ela acabou não só pegando esses ramais menores, a gente está discutindo políticas públicas para o setor. A gente está fazendo inferência, já que tem uma ausência do Estado, a gente faz inferência o que seria essa política pública para o Estado. Por exemplo, a gente tem, na questão das rodovias hoje, uma série de acidentes de trânsito. Mas não são acidentes. Isso aí é uma tragédia que está acontecendo. A gente falar de acidente é para dizer assim, olha, aconteceu ali, não foi acidental. E aí, qual que é a solução? Você tem uma rodovia da morte, por exemplo, que liga daqui para a ti, qual que é a solução que todo mundo vê? Ah, não, vamos duplicar a rodovia. Mas ninguém pensa na ferrovia como um modal que pudesse captar carga, passageiro, e tirar essa tragédia. Porque, quando você tem um meio ferroviário, você tem um meio muito mais controlado. Você consegue controlar todos os veículos que estão passando ali. Você tem um centro de operações e você consegue aumentar a capacidade, gerando segurança. E a gente tem uma ferrovia paralela, indo para a Ipatinga, no caso, que ninguém pensa nela. A gente tem um trem de passageiro por dia, que é uma contrapartida social, o que a Vale faz. A Vale não é uma empresa de transporte, ela não está preocupada em atender bem o cliente de transporte, porque ela não é isso, ela é uma empresa de mineração. Quer dizer, ela tem que ser forçada a botar mais trem de passageiro, a botar trem de carga geral, e não só o serviço dela. Então, isso a gente tem que ficar na vanguarda. Não seria o trabalho nosso, seria um trabalho de Estado, o Estado está ausente, a gente tem que entrar nessa área também. Por exemplo, não tem um centro de distribuição de carga em Belo Horizonte que pudesse ser junto ferrovia e rodovia. Então, a ferrovia perde competitividade com a rodovia em função desses pequenos... Então, a gente deveria ter um plano diretor de logística metropolitano, ou estadual, que pudesse fazer esses centros de distribuição logística junto com a ferrovia, para a ferrovia, de novo, ser um meio de transporte proeminente. Então, eu queria só levantar três mudanças de paradigma que estão acontecendo que podem subsidiar a nossa ação futura. Todas elas estão ligadas à questão da sustentabilidade, que é o quê? É botar gerações futuras para decidir hoje. A primeira, dentro da engenharia, é que você tinha, para grandes problemas, grandes obras. E isso mudou. Então, hoje, você tem, para grandes problemas, uma série de pequenas obras. Porque o impacto delas é muito menor. E você respeita muito mais essas forças, essas naturezas. Então, por exemplo, antes, o plano de energia, a gente tem uma grande demanda de energia, vamos fazer grandes barragens. O impacto dessas barragens também é muito grande. A gente tem a tendência de fazer pequenas barragens hoje que respeitam mais o custo da água e tudo mais. Dentro de transporte, a gente tinha um paradigma, que era assim, nós vamos fazer uma oferta para atender uma demanda. Então, por exemplo, você tem um bairro que tem uma demanda de 5 mil passageiros por hora, vamos ver qual é o melhor meio de transporte para atender essa demanda. Hoje, não. Hoje, o paradigma é você construir uma oferta que vá gerar demanda. Então, a gente entende que o transporte é junto com o uso e ocupação do solo. Às vezes, você começa a atender uma demanda e você começa a fortalecer uma região que já está extremamente adensada. Então, a gente quer o quê? Pensar o terreno como um todo, daí o papel dos urbanistas, para poder melhorar o adensamento, a distribuição espacial dentro das cidades, ou dentro da questão regional. E uma terceira mudança, na questão econômica regional, não é você botar o recurso onde gera mais recurso. Você vai tentar usar os recursos para poder atender as regiões mais pobres e as regiões menos dinâmicas, que perderam o dinamismo econômico. Então, aí você teria um melhor uso da força econômica. Então, isso tudo, para dizer o quê? Que a gente acha um absurdo quando sai o recurso de Minas e vai para São Paulo. É um absurdo. O Estado mais rico da União já carreia tantos recursos para o Estado. A gente vai deixar isso acontecer, então volta para cá. Mas, quando a gente fala de tirar recursos de Belo Horizonte para ir para o interior, aí, opa, espera aí, vamos... E, às vezes, a gente tem que brigar por isso. A gente está em Belo Horizonte, mas, assim, o que acontece no Brasil hoje é que você tem as capitais com forte dinamismo econômico, todas no Brasil, independente de usar políticas públicas corretas ou não, elas têm um dinamismo, e você tem boa parte do interior sem dinamismo econômico. Então, você tem aí 27 cidades que polarizam a região metropolitana, são as capitais que estão muito bem, mas carecem de qualidade de vida, e você tem boa parte do interior sem esse dinamismo econômico precisando. Então, o nosso trabalho, às vezes, é isso. A gente quer fazer uma linha de trem no interior, alguma coisa voltada para a qualidade de vida nas grandes cidades, que ela não reforça o equipe de concentração. Então, eu queria usar esses três mudanças de paradigma para dizer como eu acho inoportuno se investir no anel rodoviário. O anel rodoviário, cada vez mais, ele vai ficando dentro de uma área urbana. Então, ele tem conflitos, problemas, de uma área urbana. Ele precisa de passagem, de um lado para o outro, e não é botar passarela. Passarela é muito desconfortável. Você tem que obrigar a pessoa a passar pela passarela, porque a perda de tempo é muito grande. Então, em uma avenida com características urbanas, que o anel cada vez mais vai acontecer, você vai ter que transformar o anel rodoviário em uma avenida metropolitana. É difícil hoje conceber um sinal, um semáforo no anel rodoviário. Ninguém quer pensar nisso agora, mas vai ter que pensar no futuro. Então, a solução para o anel rodoviário hoje é o quê? A gente está imaginando que o arco metropolitano, ou o rodoanel, que vai ser feito, a montante da movimentação de cargas, que atravessa o Belo Horizonte, elas não têm origem e destino no Belo Horizonte, ele vai tirar boa parte desse conflito de trânsito. Então, acho que aí sim a gente vai ter que resolver o problema. E não um viaduto agora. Esse viaduto vai fazer o quê? Ele vai aumentar a capacidade do anel rodoviário para atrair mais veículos, para aumentar o problema lá na frente. Então, eu acho assim, se for insistir nesse ponto, deveriam outros atores, atores com questão urbana de Belo Horizonte, a BH Trans, o DR, as secretarias municipais, participarem dessa discussão. Será que a gente está querendo isso, atrair mais fluidez para o anel rodoviário? E aí, com esse questionamento com relação ao anel rodoviário, eu acho que a gente devia repensar a cidade, porque o transporte de Belo Horizonte, focando agora no transporte de Belo Horizonte, ele já teve uma série de atendimentos feitos para o transporte ferroviário, que era o trem de subúrbio, e era o bonde. O bonde morreu nos anos 60, a gente chegou a ter 75 quilômetros de bonde, que a gente está lembrando aqui de Jerusalém, Tel Aviv, Roma, uma série de cidades estão resgatando o transporte, que a gente chama de veículo leve sobre trilho, que é o bonde moderno, e a gente já teve aqui em Belo Horizonte 75 quilômetros de linhas de bonde. Hoje a gente tem 29 de metrô, o metrô é um trem de subúrbio moderno, não é um metrô de ferro. Doutor Nelson, só para lembrar, Belo Horizonte já teve 78 quilômetros de trilho, de bonde, dentro da cidade. Dentro da cidade, pois é, uma coisa maravilhosa. Você vai à Berna e anda de bonde, dentro de Berna, como é que pode? Sim. Então, são essas questões que eu gostaria de trazer aqui, para tentar rasgar o anexo 1, que é extremamente importante isso. A gente tentar lançar luz para o que a gente quer, não só para a nossa cidade, mas para o Estado, que a gente não fique uma cidade inchada, um depósito de pessoas. E é isso. Obrigado. Obrigado, doutor Nelson. Vamos ouvir o doutor Antônio Augusto Moreira de Faria, conselheiro da ONG TREM. Tem a palavra. Boa tarde. Pretendo ser rápido, porque já podemos cumprimentar a todas e a todos com boa tarde. Então, rapidamente, duas solicitações e uma consideração. Doutor Fernando, o rodoviarismo no Brasil é um pouco mais antigo, uma década, pelo menos. O subsídio rodoviarista no Brasil começou em 1927, primeiro semestre, quando, na presidência da República, tomou posse o senhor Washington Luiz, que imediatamente instituiu o subsídio rodoviarista na forma de impostos cobrados sobre os combustíveis e os lubrificantes destinados unicamente ao transporte rodoviário. Alguns anos depois, em 1945, final de 1945, a junta militar que depôs Getúlio Vargas, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, mudou o nome disso, passou a se chamar Fundo Rodoviário Nacional. E permaneceu com esse nome até 1988, quando foi promulgada a atual Constituição. Informação adicional, Washington Luiz, antes de ser presidente da República, alguns anos antes, foi o fundador e o primeiro presidente do Automóvel Clube de São Paulo. E, quando o prefeito de São Paulo, levou para lá, São Paulo capital, levou para lá, em 1920, as duas primeiras montadoras de veículos no Brasil, a Ford e a General Motors. Eram montadoras mesmo, não era produzido nada, nada no Brasil. vinha tudo das fábricas estadunidenses e, em São Paulo, era montado. Bom, solicitação. Até pelo tempo que a gente vê, que tem o rodoviarismo no nosso Brasil, desde o início, empresas poderosas, Ford, GM, e hoje são muitas mais, a luta é difícil. E, nessa luta difícil, entre outros aspectos, eu creio que a gente precisa ter prioridades para não se perder. Então, solicitaria a comissão que priorizasse, não é exclusividade, é apenas prioridade, o transporte de passageiros. Algo como, onde tem ferrovia, metrovia, tem que haver passageiro. Nada contra a carga, absolutamente nada. Mas o passageiro é prioridade. A gente está aqui desde o início da manhã. Quantas pessoas se acidentaram em acidentes rodoviários no Brasil e em Minas Gerais? No tempo que a gente está aqui. A gente está falando de vida, entre outros assuntos. Quantas dessas, todas quantas, não se tornarão mutiladas, etc. Então, transporte de passageiros, me parece ser a primeiríssima prioridade. E aí, a segunda solicitação é que a comissão, assessorada aí, acompanhada por Ministério Público, Bifam, organizações sociais, como as que estão aqui, mas a parte parlamentar, eu creio, deputado João Leite, que o senhor, a deputada Marília Campos, os demais parlamentares, merecem os parabéns pela atitude que tiveram, não apenas de irem à ANTT e começarem a brigar lá, mas por terem ido juntos, pessoas de partidos diferentes, muitas vezes, adversários em outros assuntos, nesse tema tão importante, estão trabalhando juntos, isso é ótimo. Não apenas para os transportes, mas para a democracia no Brasil. Então, os senhores estão de parabéns, e, se possível, o senhor transmita isso aos demais membros da comissão. Muito obrigado. Muito obrigado. Descobri hoje por que o Astro Luiz empresta o nome dele a tantas rodovias. Inclusive, a primeira rodovia fragmentada do Brasil, Rio Petrópolis. Pois é, impressionante, é o Astro Luiz a rodovia. E outra coisa que o senhor me fez lembrar, doutor, é que, recentemente, nós tivemos uma desoneração do IPI para termos mais carros, vendidos. Então, esse subsídio, ele continua pesado. Vamos ouvir, então, o Birajara Bahia, membro da ONG TREM e da Sociedade Mineira de Engenheiros. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa. Gostaria só de fazer algumas lembranças aqui para que as pessoas tenham sempre em mente isso. Nós estamos discutindo a renovação da concessão por mais 30 anos, que vai vencer daqui a 10 anos. Olha, a ferrovia no Brasil, hoje, como foi falado aqui na mesa, e é isso mesmo, ela transporta minério de ferro, praticamente. As empresas que estão por trás dessas concessionárias são as mesmas empresas que estão por trás da maior catástrofe ocorrida no hemisfério sul do nosso planeta, aqui em Minas Gerais. e, quer dizer, nós vamos renovar mais 30 anos para essas empresas, me desculpe o termo, a essa sacanagem que foi feita com Minas, e depois, na hora que terminar o minério de ferro, aí termina, as ferrovias acabam e vamos ficar com as cavas, as enormes cavas e as bombas das barragens de rejeito, que essas estão aí, elas vão ficar, elas não vão embora, elas não vão para São Paulo, elas não vão para Mato Grosso. Elas estão aqui. Então, acho que isso tem que ser muito bem discutido. O acontecimento da greve dos caminhoneiros é uma coisa, isso é outra bomba, não foi por causa do preço do óleo diesel, isso é pela inviabilidade do transporte rodoviário para um país continental. Isso vai ser cada vez pior. morre-se no Brasil mais de 50 mil pessoas por ano em rodovias. E todo grande acidente com mortes, você pode ver que tem um caminhão lá envolvido. E a Confederação Nacional de Transportes não fala nada disso. Os caminhoneiros estão morrendo, são as principais vítimas, e uma pessoa num carro que se envolve num acidente com um caminhão com uma carreta, não sobra nada, a gente sabe disso. Então, eu acho isso uma loucura, o negócio de renovar isso a bel prazer e vamos tocar para frente. Outra questão é sobre o transporte de carga, apesar que eu trabalho no metrô, sou defensor do transporte de passageiros, mas não há como a gente deixar isso de lado. Minas Gerais, com essa configuração que está aí das mineradoras, Minas Gerais está ficando alijada do Sistema Nacional de Transporte Ferroviário, o que está se delineando para o país, com a Norte-Sul, esses grandes eixos ferroviários. Minas Gerais está ficando alijado disso. Então, vamos ficar à margem do novo sistema ferroviário, pelo menos que se apresenta por aí. eu acho que os políticos mineiros, os deputados federais, senadores, a Assembleia que tem essa grande importância de chamar a atenção deles, para poder brigar por isso também, que nós estamos ficando à margem do transporte no país. E Minas Gerais é o Estado que mais sofre com essa tragédia das BRs no país. É só isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho certeza que você não vai falar, Luciano? Não vai? Eu quero agradecer muito a todos, e também a Laura, que esteve aqui. Queria agradecer muito o empenho do deputado Domingos Sávio, que marcou audiência na NTT, nos convidou, a comissão para estar na reunião, na audiência da Comissão de Viação e Transportes. Foi uma grande oportunidade de colocarmos a nossa posição. Fica a preocupação deste arranjo que retira Minas Gerais do recebimento da concessão por mais 40 anos dessas linhas. É muito importante que todos nós estejamos muito unidos mesmo, e contando com esse apadrinhamento, esse apoio muito forte do nosso procurador, doutor Fernando Martins, doutor Luiz Eduardo, também sempre tão atento conosco, mas ficar mesmo esse sentimento de todos nós. Nós queremos ferrovia, nós queremos o investimento nas nossas ferrovias, nos trechos, nós temos esse planejamento, um investimento de 10 milhões para o trem de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte, alcançando a região central de Minas Gerais. Nós sonhamos que esse dinheiro seja investido aí no que tem projeto já, o projeto já está pronto, então, vamos investir no trem de passageiros até Lafayette, Ouro Preto, uma rota histórica, uma rota cultural, não é, doutora Rosângela? Tão fundamental. Podermos ter um trem até o aeroporto de Confins, vemos o sofrimento, muitas vezes, quando a MG10 é fechada, o sofrimento das pessoas para chegar no aeroporto internacional, é um aeroporto de carga também, é um aeroporto internacional de Confins, é um aeroporto de carga. Então, é uma discussão muito importante, peço que vocês continuem nos animando, é muito trabalho que a gente tem que fazer já da Assembleia Legislativa e agora mais esse, mas que nos dá muito prazer. Vocês veem que os deputados passaram por aqui, mas tem outras comissões, eles têm que ir para as outras comissões, às vezes, presidem outra comissão, como o deputado Sargento Rodrigues é presidente da Comissão de Segurança Pública, a deputada Marília também preside outra comissão, o deputado Desauro Calais, juiz de fora, é membro da Constituição e Justiça. Então, essa correria para todos os lados. Então, é muito importante a presença de vocês que vão estar sempre nos cobrando. E lembrar ao professor André Tenuta que nós somos parlamentares, está lembrado dessa palavra? Parla, 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 não é? Mas executar depende de outros, não é? O único que tem uma caneta forte aqui é o doutor Fernando, a caneta dele é diferente da nossa caneta, não é? E a outra é o IFAM também, que nós contamos muito, também tem uma caneta forte. Já estão aqui dois requerimentos e eu peço ajuda para lembrarmos de outros locais que o patrimônio está abandonado. Não é possível, não é? E eu mostrei aqui as locomotivas abandonadas em bom sucesso. Então, nós temos um requerimento para que o Instituto do Patrimônio Histórico tome providências em relação a esse patrimônio abandonado. Locomotiva é patrimônio da população brasileira, ela não pode ser abandonada, vagões não podem ser abandonados, eles pertencem ao povo brasileiro, da mesma forma que os trechos foram abandonados, as estruturas não podem ser abandonadas. Estou lembrando aqui agora da rotunda de Ribeirão Vermelho. tem uma placa lá inaceitável, patrimônio devolvido à NTT, mas devolvido daquela maneira, com o patrimônio que foi importado da França e construiu aquela rotunda e agora está lá abandonado e foi recebido daquela maneira, como nós vamos recuperar aquela rotunda maravilhosa? a de São João Del Rey é bonita, mas a de Ribeirão Vermelho é um espetáculo de arte, é um local que poderia perfeitamente ser feito um teatro, um teatro maravilhoso e está lá, sendo carcomido pelo tempo. Eu vejo, às vezes, uma empresa, como é que a empresa tem coragem de devolver um patrimônio daquela maneira, até para a imagem da empresa. Eu não consigo imaginar como é que a empresa pode fazer uma coisa dessa? Que propaganda contrária à empresa entregar daquela maneira? Que buscassem a Lei Rouanet para fazer a recuperação do patrimônio? E nós vemos aquilo ali daquela maneira. Portanto, eu estou, na verdade, André, você vai falar mesmo? Não, não é? Está satisfeito, não é? Com a minha fala, você está satisfeito, não é? Eu não encerrarei a reunião, vou suspendê-la e peço a ajuda de vocês para vermos onde temos mais patrimônios abandonados para que o IPHAN notifique as empresas para que recuperem o patrimônio e os trechos sejam recuperados. Eu estou suspendendo essa reunião para reabrir lá à tarde, concoro para votarmos esse requerimento. Então, eu agradeço a presença de todos, doutor Fernando pela atenção, doutor Luiz Eduardo, todos das nossas organizações, do nosso CREA querido aqui presente, e também da Sociedade Mineira de Engenheiros aqui, e das nossas ONGs presentes e participando, nosso Belvedere, vamos fazer a estação primeiro, Laura, primeira estação, depois nasce um parque em volta, mas primeira estação e os trilhos. Então, eu suspendo os trabalhos dessa comissão, retornarei-os até o Aeroporto Internacional de Confins. Então, quero agradecer aos deputados por podermos aprovar esses dois requerimentos, aprovamos outros requerimentos pela manhã. passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu me permito aqui abordar um tema também de grande relevância, Vossa Excelência, como presidente dessa comissão extraordinária, sabemos da importância que ela tem com essa modalidade de transporte, seja de passageiros ou de carga, que é fundamental, e isso ficou muito bem demonstrado, o deputado João Leite, agora na greve dos caminhoneiros. mas é bom deixar claro que o deputado João Leite, que foi um gigante e fez de tudo, já havia fazendo um trabalho com muita antecedência antes que acontecesse a greve dos caminhoneiros. Na verdade, o deputado João Leite estava já, pela sua perspicácia, se antevendo. Mas eu queria, deputado João Leite, ontem, o comandante-geral da Polícia Militar, feito essas considerações, ele fez uma nota, como sempre, uma nota tentando atacar a minha pessoa, porque esse deputado tem feito um trabalho sério de oposição, mas um trabalho, não só um trabalho sério, mas um trabalho permanente. Um trabalho, deputado João Leite, que incomoda a muitos, incomoda, inclusive, não só os deputados aqui da base de governo, que muitas vezes passam a atacar a gente, inclusive, mandando assessores atacar, viu, deputado João Leite? Eu tenho sido vítima de ataques com montagem de fotos e textos de assessor de deputado aqui do PT, mas foi devidamente identificado e responde penalmente junto ao Poder Judiciário, porque eu o acionei. Mas o governo do PT, ele tem uma capacidade de cooptar as pessoas, deputado João Leite, que não é só deputado, porque aqui fazer esse embate com outros deputados para mim é normal. Os embates que eu tenho aqui com o deputado Dorval Anjo, Rogério Corrêa, André Quintão, eles como deputado da base de governo e o deputado da oposição, isso é do jogo, é do jogo político, do embate político natural. Mas agora, deputado João Leite, comandante-geral da Polícia Militar, fazer uma nota oficial para rebater, deputado João Leite, a denúncia que foi ontem uma página inteira do jornal O Tempo, onde eu já estava denunciando a maquiagem dos dados, dos dados de ocorrência. E, deputado João Vito, o vossa excelência sabe da seriedade que esse deputado aqui leva ao trabalho dele aqui no parlamento. Eu não seria irresponsável de dizer que é uma instituição que eu respeito muito e que eu sou oriundo dela, porque lá trabalhei 15 anos, eu não seria irresponsável se dezenas e dezenas de policiais militares não batessem a porta do meu gabinete falando, olha, deputado, o tenente na minha companhia está pressionando para que eu mude a natureza da ocorrência. Então, ontem da tribuna, deputado João Vito, eu denunciei que ocorrências de tentativa de homicídio estão virando lesão corporal. homicídio estão virando encontro de cadáver e ocorrência de roubo estão virando ocorrência de furto. Isso é fato. Eu tenho um cabo que foi no meu gabinete tem duas semanas aqui do primeiro batalhão que o cabo disse que foi um aspirante e um tenente três horas tentando mudar a ocorrência de roubo para furto. Eu recebi da cidade de Frutal 20 boletinhos de ocorrência onde o comandante da companhia de Frutal obrigando os policiais militares a também mudar a ocorrência de tentativa de homicídio para lesão corporal de roubo para furto e assim por diante. Recebi uma mensagem e o sargento vai comparecer no meu gabinete da semana que vem no 49º BPM aqui da capital onde o comandante do batalhão deu ordem expressa para mudarem as ocorrências numa tentativa de amenizar os crimes violentos em Minas Gerais. E o comandante gerador da polícia militar deputado João Leite disse o seguinte o aludito parlamentar acusa o comando de construir estatística favorável para o alinhamento ideológico com o governo mas quem tem alinhamento e filiação partidária é ele. É óbvio, né comandante? Óbvio que eu tenho que é pressuposto constitucional. Dá uma olhada no artigo 14 para oitavo da Constituição da República e seus incisos que para ser candidato eu tenho que ser maior de idade estar afiliado a partido político e não vou ser candidato isso não sou eu não qualquer um mas eu nunca me prendi a ideologia partidária dentro das minhas posições aqui na Assembleia. e aí ele vem falando da histórica redução olha eu queria dizer o comandante que ele falou aqui onde estava o deputado para cobrar efetivo quem prometeu a contratação de 12 mil policiais civis e militares foi o então candidato a governador Fernando Pimentel do PT esse deputado já exibiu esse vídeo aqui na Comissão de Segurança Pública mais de 50 vezes onde ele aproveita da morte de uma investigadora de polícia para fazer campanha política Pimentel ele prometeu deputado João Leite contratar 12 mil novos policiais civis e militares apenas policiais civis e militares já aposentaram em 3 anos 7.300 portanto o que ele contratou não deu para fazer sequer a reposição do efetivo da Polícia Civil e Polícia Militar que se aposentaram 2015 2016 e 2017 primeira resposta segundo quem tem aprovado aqui centenas de pedidos de providência deputado João Leite com a presença de vossa excelência na Comissão de Segurança Pública centenas porque o meu gabinete itinerante vossa excelência sabe que é um gabinete competente atuante está aqui a minha esquerda o sargento Juarez Gomes que é um dos coordenadores políticos que viajam constantemente pelo meu gabinete e aí visitando delegacias e quartéis onde nós deparamos e constatamos porque os meus assessores viajam as cidades eu sei onde é que estiveram quais cidades estiveram quem foram as pessoas contactadas e relatório que lá no meu gabinete deputado o nosso consultor Luiz lá a gente trabalha com seriedade então os relatórios são produzidos estão todos comigo numa pasta deputado João Leite onde mostra que coletes estão vencidos munições vencidas cidade deputado João Leite onde o comandante-geral da polícia militar teve a covardia de escalar um policial sozinho de madrugada e aí essa nova modalidade de crime chamado novo cangaço onde eles chegam 15, 20, 30 marginais 4, 5 veículos fortemente armados e o comandante-geral da polícia militar deixando um policial militar de madrugada para defender a sociedade você não consegue defender nem ele mesmo além disso deputado João Leite nós estamos denunciando aqui na região sul do estado nosso gabinete itinerante deparou com policiais do estacamento sem radiocomunicação Luiz como é que você fica com a força policial sem radiocomunicação onde onde jornalista se dá mares que você vai ter uma fração policial sem um radiocomunicador para chamar reforço da cidade vizinha nós deparamos com isso deparamos com isso está no nosso relatório na hora que o comandante-geral da polícia militar caseira eu vou enviar cópia faz questão de oficiar esse comandante-geral faz questão para ele dizer que nós estamos aqui falando que não há maquiamento dos dados olha nós tivemos aqui um promotor de justiça deputado João Leite mas a excelência estava no dia com as câmeras ligadas ao vivo o promotor Henrique Macedo coordenador do Calcrim afirmou que ele sofreu uma tentativa de roubo e o policial militar foi orientado pelo comando a colocar tentativa de furto para que? para que não apareça nos dados estatísticos como crime violento olha nós deparamos com viatura caindo nos pedaços eu estive visitando no município de Nanuque chegamos no pelotão de Nanuque viatura com os bancos tudo rasgado deputado João Leite pneu careca viaturas com pneu careca estofado rasgado munições vencidas coletes vencidos olha eu estive na cidade de Cambuí pertinho de Camanducaia deputado João Leite com a excelência conhece tão bem quanto eu o capitão comandante da companhia de Cambuí falou deputado não adianta nem a gente ter aqui os fuzis 762 556 por que não adianta porque nós nós estamos aqui numa numa situação onde nós temos 25 30 policiais aqui em Cambuí só dois estão dois três quatro estão devidamente treinados e habilitados a manusear o fuzil 556 e o 762 que não tem dinheiro para treinar o restante e aí me vê o comandante da PM fazer uma carta dessa primeira vez deputado eu fui premiado viu deputado João Leite comandante geral da instituição faz uma nota oficial e cita um parlamentar olha eu não sabia que eu incomodava tanto com o meu trabalho e com a verdade por mais que eu seja oriundo da polícia militar por mais que eu goste da instituição eu não vou deixar o que o sargento quando mandou e-mail do quadragés do BPM disse é uma covardia com a população trocar a tipificação de uma ocorrência de roubo para furto de tentativa de homicídio para lesão corporal de homicídio para encontro de cadáver isso é crueldade com a população porque aí fica fácil aí os senhores vão ver o índice que na realidade caiu talvez o comandante geral da polícia militar o coronel elbert figueirão de lutes não saiba que eu acompanho a letalidade dos profissionais de segurança pública desde 2003 e eu fiz aqui uma conta deputado de um leite ele fala que a gente não cobra aqui os dados 2011 2011 foram 10 profissionais de segurança mortos em serviço ou em razão da atividade 2012 foram 9 2013 foram 8 2014 7 total 34 servidores foram mortos no período do governo anterior quando você pega os dados de 2015 até o presente momento 3 anos e meio já são 43 profissionais e esses dados eu tenho o maior zelo o maior cuidado para colocá-los aqui aqui só vão os que são mortos em serviço ou em razão da atividade deputado João Leite estava lá em Licínia porque ele é a grande testemunha que nós temos deputado João Leite estava lá em Licínia deputado João Leite quando a mãe do Cabo Vanelli dona Neuza Vanelli pediu para usar o microfone e disse deputados o Cabo Vanelli morreu aqui quando foi no banco o colete dele estava vencido há 3 anos foi a mãe do Cabo Vanelli morto em setembro setembro de 2017 e 17 nós tivemos a morte deputado João Leite que esse assessor desse deputado aqui do PT né assessor do deputado do Val Anjo do PT que andou fazendo montagem de fotos apócrifas para atacar a honra desse deputado inclusive de vossa excelência quando nós fomos com a comissão visitar a viúva e a família do Cabo Marcos que foi morto lá em Santa Margarida que o vídeo toda a população mineira e brasileira viram os marginais da caminhonete matando o Cabo o Cabo estava escalado ao lado de um recruta de um soldado recém-formado sem efetivo sem armamento adequado para dar a resposta à altura aqui em Pompéu deputado João Leite dois Cabos morreram tiveram que trancar o quartel com um cadeado com a quadrilha invadida de madrugada sem efetivo e sem capacidade de resposta e lá me vem esse comandante geral da polícia militar querer cobrar do deputado olha comandante se o senhor seu coronel Helvet Figueiró se o senhor não fosse omisso conivente com o governo do PT se eu não conhecesse os números deputado João Leite que esse governo decresceu em relação ao orçamento ao ano 2014 só para o senhor ter uma ideia só do custeio da polícia militar que é uma instituição enorme que está nos 853 municípios que é valiosíssima para a sociedade o governo PT tirou em dois anos quando se compara 2014 2015 2016 230 milhões de reais do custeio aí as nossas moças e rapazes que estão aqui nos visitando vão falar assim olha talvez falar custeio isso seja uma linguagem muito técnica para eles custeio quando vocês ouvirem essa expressão dentro da administração pública é para pagar água luz gasolina trocar óleo de viatura pneu que está careca o aluguel do imóvel comprar o papel A4 cartucho da impressora isso é custeio então às vezes fala assim rubrica custeio são termos técnicos da administração pública o governo do PT cortou 230 milhões do custeio apenas da PM na rubrica investimento que é para compra de material permanente computadores armamento viatura construção de quartéis delegacias da polícia civil houve um decréscimo de 70 milhões de investimento então nós temos como especialista da área nós temos de um lado o decréscimo vertiginoso dos recursos de custeio e investimento nas principais agências estatais que combate o crime polícia civil e polícia militar uma redução drástica dos recursos do outro lado sem efetivo porque não adianta você ter viatura colete e arma armamento sem o ser humano para pegar a arma o colete e a viatura e sair para fazer as rondas para prevenir e reprimir o crime então Fernando Pimentel prometeu contratar 12 mil novos policiais civis militares não contratou nem a metade e no período de 2015 16 e 17 aposentaram 7 mil e 300 policiais civis militares deputado de onde só tirou esses dados ali o nosso iluso vereador de coronel Fabriciano seja muito bem vindo pode dar uma chegada aqui vereador Francisquine que está sentindo na pele lá também deputado João Leite aposentaram deputado de onde só tirou esses dados de resposta de pedido de informação que eu fiz enquanto cidadão a polícia militar e a polícia civil estão lá no meu caminete de resposta oficial da polícia civil e da polícia militar ele prometeu contratar 12 mil novos policiais aposentaram 7 mil e 300 e ele não contratou nem 6 mil então não conseguiu sequer repor as aposentadorias segundo fator eu falei das logísticas dos recursos que o governo tirou falei do efetivo que houve um decréscimo e agora vamos no terceiro fator qualquer especialista de segurança pública e porque isso já tem teses e estudos vão afirmar 13 milhões desempregados no país os crimes contra o patrimônio crescem fato fato isso é fato isso é uma correlação que já está muito mais do que consolidada nos meios acadêmicos então eu queria novamente dizer ao comandante-geral da polícia militar que fez essa nota numa tentativa de me atacar que os argumentos que se usou são absolutamente jogados por terra e aqui numa fala de 5 minutos desse deputado uma fala de 5 minutos o comandante-geral da polícia militar que abandonou os seus comandados numa linguagem mais de caserna que eu servi lá há 15 anos a gente fala se abandonou a tropa o moral de tropa da polícia militar está baixo agora eu simplesmente citei aqui senhores questão dos recursos para a compra de uma viatura de um colete de uma munição de uma algema de uma lanterna como é que ele entra de madrugada no meio de um matagal precisa de uma lanterna como é que ele pega numa vítima toda ensanguentada ele precisa de uma luva descartável para ele também não contrair doenças ou às vezes contaminar vítima de um acidente vítima de um tiroteio às vezes um próprio colega policial ele precisa não tem dinheiro não tem dinheiro mas tem dinheiro meus queridos alunos e alunas que estão nos visitando deputado João Leite 100 milhões eles são deputado sargento Rodrigues do projeto parlamento jovem as cidades aqui representadas Gonçalves Extrema Córrego do Bom Jesus Camanducaia e Cambuí não perdi nenhuma não é? estou solicitando ao Márcio que tenhamos duas representações à mesa aqui conosco uma deputada uma parlamentar e um parlamentar também que venham compor a mesa da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras escolham por favor dois jovens para compor a mesa conosco um de cada vez estou vendo que tem muita gente querendo vir mas não cabe todos não só dois deputado sargento Rodrigues continua com a palavra deputado João Leite para concluir e para que os nossos alunos e alunas quando quando eu vejo vocês aqui jovens vocês devem não sei qual qual que é o período letivo deputado João Leite eles fazem parte do parlamento jovem mas foi dito aqui não não foi dito oitavo nono sexto período sétimo oitavo nono décimo segundo grau ah ensino médio ensino médio vocês são a melhor faixa etária para frequentar o parlamento por que porque aqui vocês tem as primeiras noções de cidadania 90% da população não participa da vida política do país mas vai ser governado por aqueles que gostam da política e toda e qualquer decisão toda e qualquer decisão que vai impactar na vida dos senhores e das senhoras jovens aqui presentes partem das decisões políticas se vai chegar uma faculdade lá em Camanducaia ou a nossa querida Gonçalves e eu conheço as duas bem eu já visitei todas as duas principalmente lá nossa querida Monte Verde se vai chegar uma faculdade é decisão política se o preço do combustível que é alto aqui em Minas Gerais gasolina álcool e diesel por conta de obra do governador Fernando Pimentel que aumentou absurdamente a decisão foi política ele mandou o projeto para a Assembleia e os deputados da base de governo aprovaram referendado decisão política vai impactar na vida de vocês muito por que vai porque o pai vai falar assim olha agora vamos ter que economizar aqui aumentou o preço do combustível aumentou isso aumentou aquilo então é muito importante que vocês participem não só desse trabalho aqui e de outros mas apenas para concluir deputado João Leite já que eu estou delongando demais na minha fala para concluir a questão da da segurança pública e que eles também possam levar aqui algum proveito da visita deles então o comandante geral vem falando aqui de redução histórica de crime redução histórica maquiando os dados olha não tem como porque a população ela não é boba nós fizemos aqui deputado João Leite uma audiência pública na comissão de segurança pública onde aquelas líderes comunitárias vieram do bairro União região leste da capital e elas foram firmes categóricas gente da comunidade fala ó deputado a gente chama uma viatura demora duas horas para chegar nós desistimos do registro de ocorrência chama-se subnotificação então houve o crime o cidadão não esperou o que eles fazem com o BO eu sei por quê? porque eu trabalhei quatro anos lá onde gera o boletim de ocorrência onde que é o chamado Reds hoje eu trabalhei quatro anos lá eu fui radiooperador eu que lançava a viatura na tela do computador em cada Reds e eu sabia qual a natureza da ocorrência o tipo da ocorrência que iria ser classificado então infelizmente para que vocês possam se situar melhor eu estava aqui rebatendo uma crítica do comandante-geral da polícia militar o coronel Helbert Figueiró de Lourdes e ontem teve a cara de pau de soltar uma nota tentando transmitir uma matéria de uma página do jornal O Tempo onde este deputado que preside a comissão de segurança pública aqui desta casa pela quarta vez nós denunciamos que os dados estavam sendo maquiados estão agora quem trouxe a denúncia foi só o cidadão que veio dia a dia na comissão? não um promotor de justiça coordenador do Calcrim e quem trouxe as denúncias? os próprios policiais militares ligando para o gabinete mandando e-mail falando deputado o senhor precisa denunciar isso e ele tentando falar que não estava acontecendo quanto aos nossos honrados policiais militares que estão na rua combatendo o crime esses que estão pegando ali o touro com a unha a esses eu rendo as minhas honrosas continentes a eles meu respeito porque eu sei o que está na rua dos 15 anos que eu estive na polícia militar 11 foram nas ruas no combate ao crime então eu sei que enfrentar o criminoso com sol chuva poeira frio de madrugada como é a nossa querida Monte Verde onde as temperaturas chegam a um grau dois graus com sensação térmica inclusive abaixo disso né lá tem um pelotão da polícia militar e é o único distrito que vocês não saibam o único distrito que tem um pelotão da polícia militar nenhum distrito do estado tem então tem lá a esses bravos policiais o nosso respeito a nossa admiração agora ao comandante geral da polícia militar que está sendo omisso omisso e conivente com a falta de recursos com baixo efetivo sem capacidade de resposta e que continua maquiando os dados que teve a coragem de fazer essa nota olha comandante o senhor não o senhor virou ao invés de ser comandante geral da instituição porque o sonho de todo oficial da polícia militar é chegar ao posto de coronel deputado João Leite e quem sabe um dia eu ocupar o posto máximo da instituição que é ser comandante geral o senhor o senhor não coronel e o senhor sabe o que o senhor fez o senhor virou assessor do governador perdeu a credibilidade a legitimidade para falar em nome da própria tropa isso faz Napoleão Bonaparte um dos grandes estrategistas da história da humanidade tremer no túmulo eu tive a oportunidade de visitar o túmulo de Napoleão Bonaparte lá em Paris estive lá tenho fotografias do lugar imagine como é que ele está como grande estrategista vendo um comandante desse a tropa morrendo sem coletes vencidos munições vencidas viatura caindo nos pedaços falta de efetivo para fazer o enfrentamento e ele protegendo o governador ele passou a ser assessor do governador em detrimento daqueles que ele deveria comandar com orgulho com satisfação e com louvor se Napoleão Bonaparte está tremendo no túmulo imagine o nosso maior patrono o grande patrono das polícias militares o bravo Alferes Joaquim da Silva Xavier Tiradentes esse então já revirou várias vezes no túmulo do deputado João Leite João Leite conhece um pouco melhor dessa história porque ele é professor de história e ele sabe muito bem imagine aquele primeiro quartel lá na cidade lá no distrito de Ouro Preto deputado João Leite cachoeira do campo o embrião da polícia militar onde os primeiros regimentos de cavalaria foram criados em nove de junho de 1775 coitado do bravo Alferes o panteão que lá se encontra os nossos inconfidentes estão tremendo no túmulo os grandes inconfidentes não é essas Minas Gerais que eles esperavam não não é este governo que nós esperávamos não nós esperávamos pelo menos que o governo tivesse respeito respeito no trato da coisa pública agora imagine deputado João Leite se nós da oposição com pouquíssimos deputados tivesse permitido a venda da Codemig aí nós iríamos olhar agora para essas jovens aqui moças e rapazes falaram assim olha aquela companhia aquela companhia Codemig que detém a exploração do nióbio lá em Araxá através da CBMM que detém 75% do nióbio do mundo aquela que sai valiosos recursos não poderiam ser alocados para futuras gerações que são os senhores e as senhoras aqui presentes por quê? porque este governo queria torrar a preço de banana para fazer campanha agora às vertas da eleição comandante geral da polícia militar deixou de ser comandante perdeu legitimidade para ser assessor de um governador denunciado por lavagem de dinheiro corrupção passiva e organização criminosa me perdoe deputado João Leite vossa excelência como presidente se eu excedir demais mas a gente também precisa utilizar aquilo que a gente tem de mais de mais importante e de melhor ferramenta que é a nossa voz até porque senão não adianta fazer propaganda que aqui é poder e voz do cidadão obrigado a vossa excelência pela paciência e a paciência dos alunos aqui presentes não tem que pedir desculpas de nada deputado sargento Rodrigues nós reconhecemos o seu trabalho em favor da população de Minas Gerais deputado sargento Rodrigues é autor de mais de 50 leis que tratam da segurança pública tratam da vida dos policiais e de agentes penitenciários no estado de Minas Gerais e tem toda autoridade para falar dessa maneira lamentável é um governo que não reconhece o poder que é o poder do povo que é o poder do parlamento queria registrar aqui a presença de mais dois parlamentares conosco à mesa o deputado Jorge Luiz da Silva Souza representando o córrego do Bom Jesus e a escola estadual professor Maximiano Lambert e a deputada Thais Ferreira da Silva também do córrego do Bom Jesus da mesma escola estadual professor Maximiano Lambert quero agradecer a presença de todos que formam o parlamento jovem de Minas Gerais vejam assim pelos meus cabelos brancos daqui a pouco vocês vão estar no meu lugar já não é mesmo então ainda bem que vocês estão se preparando para isso e ouviram agora um discurso uma palavra de um dos líderes da Assembleia Legislativa o deputado Sargento Rodrigues especialista em segurança pública mas mais do que isso representando o povo de Minas Gerais nessa Assembleia nós estamos aguardando aqui o deputado Antônio Casarantes o deputado vai nos dar coro para votarmos ainda o requerimento de uma reunião que se iniciou pela manhã aqui em que nós estamos tratando da antecipação da concessão ferroviária em Minas Gerais todas vocês e todos vocês sabem que nós temos todas as ferrovias em Minas Gerais e no Brasil concedidas a partir de 1996 uma legislação que deu oportunidade para 30 anos e nesse momento o governo federal ele quer antecipar essa renovação das concessões então teríamos os trilhos em Minas Gerais para essas empresas por mais 40 anos então essa comissão foi instalada na Assembleia Legislativa para tratar disso nessa semana mesmo estivemos em Brasília numa reunião com a Agência Nacional de Transportes Terrestres a NTT e também com a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados e descobrimos algo que doeu muito na gente não é mesmo? aqui estão representantes das organizações não governamentais que lutam pelo retorno do transporte ferroviário de passageiros aqui em Minas Gerais e também transporte de cargas nas chamadas short lines pequenas distâncias porque hoje 90% do que é transportado nas ferrovias em Minas Gerais é minério os outros produtos não tem lugar no transporte ferroviário e transporte ferroviário senhoras parlamentares e senhores parlamentares é concessão pública as ferrovias em Minas Gerais pertencem ao povo de Minas Gerais não a uma empresa então se é uma concessão pública tem que estar à disposição também para ser compartilhado com o transporte de passageiros tem que estar à disposição para conciliar também com o transporte de outros produtos por exemplo daquele café gostoso lá da região do deputado Antônio Carlos Arantes que é de São Sebastião do Paraíso Jacuí ele é do sul de Minas e aquela região de café que poderia perfeitamente termos o café transportado o milho a soja e tantos outros produtos em Minas Gerais além também de de outros produtos que não sejam produtos agrícolas e nós reunimos pela manhã ouvimos o procurador federal do Ministério Público Federal doutor Fernando Martins e nós insistimos muito com ele Minas Gerais não aceita perder nenhum centavo porque nesse momento com a concessão o dinheiro deveria ser investido em Minas Gerais seria investido no ferro anel de São Paulo um anel ferroviário de trem em São Paulo e o outro deputado Antônio Carlos Arantes seria investido no escoamento de grãos do Mato Grosso e nós podemos falar lá em Brasília não aceitamos Minas Gerais não aceita nós queremos a expansão das ferrovias no estado de Minas Gerais e para tanto então está o doutor André Tenuta aqui que representa a ONG TREM e o Gerson que representa o circuito das serras e que estavam aqui hoje pela manhã também e agora nós temos ainda e vamos fazer isso requerimentos aprovamos dois pela manhã porque além além do além da questão econômica e também a questão de cidadania das ferrovias nós temos a questão da preservação do patrimônio histórico cultural e artístico que pertence às nossas ferrovias com as nossas estações pontes trechos todos eles muito importantes para a memória de Minas Gerais e nós pela manhã então aprovamos os requerimentos e também as locomotivas nós denunciamos hoje pela manhã o abandono de várias locomotivas em bom sucesso eu estive em Espinosa no norte de Minas abandono de não só estações mas eu queria dizer também de vagões vagões de transporte de combustível estão abandonados no trilho lá em Espinosa e nós fizemos um requerimento então ao Instituto Nacional do Patrimônio Histórico para que notifique essas empresas para que elas ou paguem essas composições que elas abandonaram ou façam a recuperação dessas composições e agora temos mais um requerimento que está sugerido pelos participantes André Tenuto Gerson estão sugerindo esses requerimentos é assim que funciona o parlamento com as ideias nós temos que ouvir sempre a população Márcio assessor dessa comissão tem direito a presidir quando o requerimento é de autoria do presidente tem o direito a presidir o mais jovem dos deputados presentes que é o deputado Antônio Carlos Arantes o mais jovem eu passo a presidência a ele para que ficou uma briga aqui mas Antônio Carlos Arantes é realmente o que tem mais idade mais experiência tem o comando vossa excelência gostaria de cumprimentar o nosso presidente sargento Rodrigo deputado também João Leite dois deputados combativos estão aqui nesta comissão faz um belíssimo trabalho e agora também na comissão de segurança e agora também nesta comissão especial das ferrovias cumprimentar também eu estava vendo na internet que eu estava fora numa reunião fora parece que o pessoal que está aqui é de Camanducaia Cambuí Gonçalves e Córrego Córrego do Bom Jesus o pessoal é um pessoal feliz que mora extrema extrema pessoal feliz que mora nas regiões mais bonitas do Brasil falando de Monte Verde Monte Verde é sem dúvida o lugar mais bonito do mundo do Brasil maravilha e está aqui o Luciano Gonçalves lá da cidade de Gonçalves também que é uma região maravilhosa o Luciano Coelho do município de Gonçalves João Leite é um homem que leva para a Câmara o espírito cristão é um homem de bem e é com pessoas assim que a cidade vai melhorando o legislativo vai melhorando e vocês estão de parabéns por estar aqui com vocês vocês aí do parlamento jovens violência o que mesmo o que está escrito aí violência contra a mulher são das coisas mais tristes aí no mundo os números da violência contra a mulher a cada a cada duas horas morre uma mulher no Brasil acho que é isso mesmo vítima da violência acho que é isso mesmo todo mundo é coisa muito alta muito séria mas então é uma alegria receber vocês aqui e gostaria então de passar a palavra agora são requerimentos que serão votados então com a palavra o deputado João Leite para que ele possa fazer requerimento aí possa ver o requerimento de sua autoria dois requerimentos deputado Antônio Casarantes dois requerimentos o primeiro eu vejo que os alunos eles os parlamentares eles têm que sair nesse momento nós temos que liberar os parlamentares que estão à mesa também não é mesmo? muito obrigado pela presença aqui da deputada Thais Ferreira da Silva do deputado Jorge Luiz da Silva Souza muito obrigado pela presença vamos fazer uso da palavra? não? estão satisfeitos? está bom estão liberados muito obrigado pela presença de todos aqui muito obrigado vai perder o poder isso mesmo então por sugestão da sociedade civil das organizações não governamentais a ONG TREM circuito Serra circuito das Serras um requerimento para que a comissão faça uma visita ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte do DENIT no município de Belo Horizonte para levar reivindicações dessa comissão em prol da reestruturação da malha ferroviária em Minas Gerais e a segunda segundo requerimento é para que seja realizada a audiência pública da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras para debater a preservação restauração e modernização dos equipamentos da malha ferroviária em Minas Gerais sobre a responsabilidade do DENIT então é isso mesmo não é doutor André levaremos as reivindicações e depois receberíamos aqui o DENIT para nos trazer as explicações está correto são esses dois requerimentos presidente Antônio Casarantes em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues ao deputado João Leite muito bem até assustei achei que eu estava na comissão de segurança pública eu indago ao doutor André Tenuta e ao Gerson se desejam fazer uso da palavra muito obrigado pela pela contribuição pela presença indago ao ao líder deputado Sargento Rodrigues ainda deseja fazer uso da palavra deputado Antônio Casarantes está então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos deputados dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos ofertura que não da até o público Obrigado.